E a todas, a número regimental declaro aberta a 13ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Solicito aos deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater as violações dos direitos humanos dos servidores aposentados do município de Ipatinga, tendo em vista a falta de pagamento da complementação da aposentadoria por parte da Prefeitura Municipal e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência comunica que retira as matérias de pauta por já terem sido apreciadas em reunião anterior. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Convido a fazer parte da mesa dos trabalhos os seguintes convidados. Marcioni Menezes Andrade, presidenta do Sindicato de Servidores Públicos de Ipatinga. Feliciana Alves do Vale Saldanha, diretora estadual do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação e Educação de Minas Gerais, Sindicato Único dos Trabalhadores de Ipatinga. Lucília Maria Fernandes Santos, coordenadora do Departamento Jurídico da subsede de Ipatinga do Sindicato Único dos Trabalhadores. A senhora Edilene Lobo, advogada da subsede de Ipatinga do Sindicato Único dos Trabalhadores. A senhora Edilene Lobo, advogada da subsede de Ipatinga do Sindicato Único dos Trabalhadores. Convido a senhora Liliane Maria Barbosa da Silva Rezende, técnica da subsessão do Sindicato Único dos Trabalhadores. do Diese. Convido também o senhor José Ramos, sobrinho aposentado do Serviço Público Municipal de Ipatinga. E convido o senhor Pablo Andrade Dias, coordenador nacional do Movimento dos atingidos por barragem. Esta presidência registra a presença do deputado Rogério Correia, autor do requerimento. E justifica também a ausência do presidente desta comissão, deputado Cristiano Silveira, por compromissos agendados anteriormente, me pediu que eu fizesse aqui a condução dos trabalhos. Passo a palavra para o deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Em primeiro lugar, então, uma boa tarde para todas e para todos, mais todas do que todos. É um prazer estar aqui com vocês. Sejam bem-vindas e bem-vindos aqui à Assembleia Legislativa, na nossa Comissão de Direitos Humanos. Em primeiro lugar, agradecer a comissão, através do presidente Cristiano Silveira, que não pôde estar hoje presidindo a reunião, mas que apresentei o requerimento e ele o fez aprovar por unanimidade da comissão e também agendou rapidamente a reunião, assim que nós conseguimos uma data em comum com os servidores de Patinho, que aqui com os servidores e também com a presença das lideranças dos sindicatos. Agradecer a Rosângela Reis, nossa deputada de Patinga, majoritária na cidade, que também preside a nossa reunião hoje, com certeza é fundamental, porque vai nos ajudar nos encaminhamentos. Então, agradecer a Rosângela pela presidência hoje da reunião. Justificar também a presença do deputado Celíndio Citrossel, que tinha também requerido algo semelhante, inclusive para a cidade de Timóteo, que está com um problema, se não igual, muito semelhante ao que está apresentado por vocês em Ipatinga. É idêntico, não é? Mas parecido? Parecido. Ele me falou que já tinha um requerimento para Timóteo e, ao saber do requerimento nosso, também, queria estar presente, apresentou o requerimento, mas nós vamos realizar um outro desses de Timóteo na Comissão de Trabalho e Previdência, que é presidida pelo Celíndio. Mas pediu também que justificasse a ausência dele para estar hoje em Brasília, também a serviço aqui da Assembleia Legislativa. Cumprimentar os companheiros e companheiras da mesa, do Sindicato, que temos aqui vários representantes, através da Feliciana e da assessoria jurídica, doutor Edilene e os demais, o Mab, nossa companheira Mar, Marcioni, que é do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público de Ipatinga. É um prazer estar com vocês e cumprimentar, portanto, toda a equipe aqui na mesa. Pessoal, vou ser bem breve nas palavras, porque o fundamental hoje é escutar o que vocês têm a dizer. Mas, pelo resumo que obtive do problema, Feliciana me passou e agora a doutora Edilene me colocou do ponto de vista jurídico, os trabalhadores aposentados e trabalhadoras não estão recebendo mais o salário integral, recebem apenas a parte do INSS e a parte que seria de complementação da prefeitura, a prefeitura não está pagando. Isto porque existe uma ação de inconstitucionalidade da formação do fundo de previdência. E, com isso, a prefeitura está se abstendo de pagar o restante. Na prática, o trabalhador e a trabalhadora estão perdendo algo que a Constituição garante, que é a paridade na aposentadoria e no serviço público. Por mais que o Temer queira acabar com isso, isto ainda ele não conseguiu, e a gente espera que não consiga. Então, Ipatinga não pode simplesmente sair na frente e liquidar com a paridade do serviço público, porque isso é da Constituição Federal. De uma forma ou de outra, isso tem que ser resolvido. Então, penso eu, doutor Edilene, que, do ponto de vista jurídico, não há dubiedade ou dualidade nessa questão, bem porque a paridade é uma garantia que se tem entre ativos e inativos do serviço público garantido pela Constituição. De uma forma ou de outra, isso tem que ser respeitado e uma lei ordinária não vai prevalecer em relação ao que diz a Constituição. Eu fico até por compreender ou entender os motivos que levam ao não pagamento do salário integral, também do ponto de vista jurídico. Então, há que se ter uma solução para esse caso. A gente está aqui aberto a escutá-los e, ao final, com certeza, vamos fazer também proposições do ponto de vista de influência que podemos ter no Poder Judiciário ou também de influência política, para que a Prefeitura possa refazer esta posição e estar voltando a pagar para vocês o que é devido, que é o salário integral com paridade. Penso que isso é o mínimo que o aposentado tem que ter garantido pela Constituição. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas, nós vamos escutar e, ao final, vamos ver que encaminhamento a gente pode dar para ajudar vocês. E espero que a gente permaneça nessa luta, que já tem sido árdua. Nós temos perdido muitos direitos, não é fácil, direitos que a reforma trabalhista agora retirou dos trabalhadores, uma série de atrasos, estamos num retrocesso político, o Brasil num clima de desemprego muito grande, um governo que não representa o povo brasileiro, tudo isso vai criando um caldo de cultura negativo, e isso não pode ser acumulado mais ainda com ações municipais que desrespeitam um direito mínimo constitucional. Então, bem-vindos, estamos na luta. Um grande abraço. Rosângela, só o Sandro, meu sessor, está me lembrando aqui que tanto a Prefeitura quanto a Câmara foram convidados, que a ideia era exatamente que nós pudéssemos ter também esclarecimento deles. Mas não compareceram, também não mandaram representação. Obrigado. Agradecemos as considerações iniciais do deputado autor do requerimento, e eu quero aqui, antes dos convidados, e quero aqui agradecer essa mesa dos trabalhos pela oportunidade de participar e conduzir esse trabalho. E dizer, Rogério, que eu também lamento as presenças que... a ausência do prefeito Sebastião Quintão, do Antônio Sérgio Toné e de Nardiello Rocha, até o momento deste início dos trabalhos. E quero deixar aqui um pouco do nosso histórico de trabalho, enquanto vereadora por dois mandatos na Câmara Municipal de Patinga, e que, no ano de 2007, pude ali propiciar uma audiência pública para discutir a previdência privada dos servidores públicos municipais. E isso é fato, aconteceu. Outros gestores anteriormente não teve a iniciativa de realizar essa previdência, enquanto a galinha dos nossos ovos de ouro estavam tendo os recursos, como a Usiminas, que é a grande empresa que nós temos em Patinga, os prefeitos estavam pagando e estavam resolvendo a situação. Mas, lá, à época, já era para ter feito um sistema de previdência para não chegarmos nesse gargalo que hoje encontramos. E eu considero, Rogério, que hoje é o maior problema que nós temos no município de Ipatinga, chama o não pagamento, não pagamento da complementação salarial dos professores, dos servidores. E isso, eu concordo que está faltando vontade política para que se resolva essa situação no município de Ipatinga. Então, esse é o nosso pior problema hoje. Além da queda da receita que teve do município e que nós estamos aguardando aí uma melhora dos repasses para o município. gente, eu não estou defendendo esse ou aquele, eu estou colocando o problema. E aqui não é um debate, aqui eu estou tendo o tempo para que eu possa fazer o uso da minha fala. Vejo que já houve já uma sentença através do juiz para que o prefeito pague. Nós tivemos algumas reuniões agora, no mandato, com alguns professores, servidores da educação, por duas ou três vezes que nós tivemos no meu gabinete. E tem um projeto de lei que é uma proposta do sindicato para que pudesse fazer um projeto de lei, Rogério, similar ao projeto da cidade de Valinhos. E eu encaminhei até o prefeito, solicitando a ele que ele pudesse implantar esse projeto no município, atendendo aos servidores e, principalmente, aos servidores que têm me procurado. Então, eu tenho, a gente tem acesso, onde a gente tem acesso, a gente defende mais. Isso é natural da nossa luta, de luta mesmo, de poder defender aos grupos. Então, nós fizemos esta ação recentemente e estamos aguardando um retorno. Então, eu quero aqui colocar o mandato e dizer que apoio. E quero te parabenizar, Rogério, pelo trabalho e da proposta de poder aqui fazer essa audiência pública para discutir esse assunto e que nós tenhamos aqui realmente soluções, encaminhamentos e soluções. É a nossa esperança que nós possamos aqui, porque não dá mais para que a gente possa ver. Alguém que planejou a sua vida, fez todo um trabalho com a família, acreditando e confiando, não tem culpa de passar por uma situação hoje tão grave e humilhante. Então, isso fere aos princípios dos direitos humanos. E a gente sabe que vocês estão lutando há muito tempo. Isso não mede agora, Rogério. Isso há anos que eles vêm lutando para que eles possam resolver. E eles não têm culpa. Eu quero deixar claro aqui que não tem culpa pela situação. Foram culpados, sim, gestores que estiveram na administração e que realmente não tomou como bandeira... Inclusive, eles contribuíram integralmente. Eles não contribuíram. Então, a gente sabe que eles não assumiram essa bandeira e onde chegamos ao patamar de caos com essa situação. Espero que o prefeito Sebastião Quintão honre o apoio que eu dei para ele e que ele faça também o melhor pela nossa cidade de Ipatinga. Porque Ipatinga merece, o povo merece, é um direito. Além disso, é um direito de todos. Então, espero que atenda às nossas reivindicações. Então, eu quero, aqui neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de até, como são muitos aqui, nós vamos colocar dez e vamos medindo aí com vocês. Está bom? Pode ser, Feliciana? Dez minutos para suas explanações. E, posteriormente, dará início aos debates. Informo aos interessados em fazer o uso da palavra que, em momento oportuno, a assessoria dessa comissão recolherá as inscrições de vocês. Passo a palavra à Lucília Maria Fernandes Santos, coordenadora do Departamento Jurídico da subsede de Ipatinga do Sindicute. Uma boa tarde a todas e todos. Está melhor assim, não é? Então, pessoal, eu começo agradecendo esta oportunidade na pessoa do deputado Rogério Correia, junto com o presidente da Comissão dos Direitos Humanos, e também na pessoa da deputada Rosângela Reis. Essa é uma grande oportunidade que nós tivemos, foi no tempo mínimo que nós conseguimos estar aqui hoje. Então, a gente sabe que houve empenho desta comissão, porque, dessa forma, nós conseguimos sair da bolha. Nós estamos tendo muita visibilidade no município de Ipatinga, graças a Deus. Temos incomodado bastante, a quem a gente precisa incomodar. Mas é necessário que o Estado, e, por que não dizer, o país, tome ciência da nossa situação, que se tornou uma situação caótica no município de Ipatinga, com consequência em todos os segmentos da sociedade. A minha fala aqui é no sentido de fazer um histórico desde a criação da lei. Vou tentar ser breve. Então, nós temos uma lei vigente no município de Ipatinga, que foi criada em 1994. Esta lei dá o direito ao servidor que se aposentar, ele ter o seu último salário da ativa complementado pelos cofres públicos. Essa é a lei que ainda está vigente no município. Em 1998, houve uma alteração, uma adequação na lei com a criação da Emenda 20. Então, foi colocado no parágrafo, no caput daquela lei, que a complementação seria concedida aos servidores até a criação de um fundo de previdência. Isto, gente, em 1998. E daí para cá, o Sindyute nunca se furtou a discussão de um regime previdenciário. Em todas as pautas de campanha salarial estava ali a questão previdenciária. Ela precisava ser discutida. A gente já previa o que aconteceria num futuro próximo. Só que nenhum gestor que por ali passou fez alguma coisa. Optou pela inércia. Então, quando foi em 2014, houve alguns questionamentos no Ministério Público sobre a extensão de jornada no magistério. Decidiu-se, então, a administração municipal, na época, optou pela suspensão daquelas complementações até que se resolvesse o problema. Então, nós fomos lá para o debate, junto com a categoria, e colocamos que a discussão teria que ser a criação de um parágrafo que desse ao servidor do magistério o direito da contribuição sobre a extensão e também com critérios para que a jornada, a extensão de jornada, fizesse parte na aposentadoria. Essa foi a alteração que houve em 2014. Ela não alterou o caput da lei. E essa aprovação foi feita lá no legislativo, isso legitima a lei naquele momento. Não houve alteração, portanto, eles reconheciam ali que aquela lei é constitucional. Então, quando foi em 2015, em janeiro de 2015, começou a nossa saga. Os servidores aposentados tiveram atraso nos seus pagamentos, vindo a receber uma semana depois do pagamento da ativa. E aí, a gente sempre indo para o debate, dizendo que a gente precisava resolver esse problema, houve uma discussão intensa, começou ali a discussão intensa sobre a criação do regime próprio. Então, quando foi em maio de 2016, em setembro, aliás, nos últimos dias de setembro de 2015, nós somos informados, assim, sem nenhum diálogo com os sindicatos, de que haveria suspensão dos meses de setembro, de outubro, novembro e décimo terceiro dos aposentados. Então, imediatamente, o Departamento Jurídico do Sindicato começou as ações. Nós tivemos êxito, já em março de 2016, já os nossos colegas começaram a receber aqueles meses atrasados. E aí foi o pagamento, até maio de 2016, ele ficou, então, integral. A partir de maio de 2016, a prefeita, Cecília Ferramenta, suspendeu, colocando um valor de mil reais, no máximo mil reais de complementação, e continuou pagando os consignados, que a lei permite isso. Maio de 2016 começou, então. Quando foi em julho, fomos surpreendidos pela ADI, onde a prefeita questionava a constitucionalidade da nossa lei. Isso foi, paralelo a isso, em outubro, a prefeita suspendeu também aquele valor de mil reais, passando ali a pagar somente os consignados, os valores de consignados. Então, quando os servidores, naquele momento, viram que pelo menos os consignados estavam sendo pagos, já tinham contraído dívidas enormes, os servidores foram fazer os empréstimos nos bancos, para que pelo menos aqueles consignados, a prefeitura honrasse. Então, daí, chega nas consequências que nós temos hoje. Quando foi em fevereiro, tivemos no Tribunal de Justiça a Catoa Liminar, que a prefeita havia pedido, e, no mês de abril, saiu a publicação do acórdão, onde diz que as novas concessões de complementação estariam suspensas até o julgamento do mérito, mas que as complementações devidas, elas têm que ser pagas. Então, já nesse governo do prefeito Sebastião Quintão, a gente não tem diálogo, ele não atende os sindicatos para discutir, o que torna bem mais difícil, a causa nos resta, acaba nos restando mesmo o departamento jurídico a agir. E nós temos tido êxito nas nossas ações. Nós temos hoje mais de 100 ações onde obriga o município a pagar os aposentados. Então, diante do imbróglio lá do prefeito, o nosso departamento jurídico reuniu com o relator desembargador Edilson Fernandes e pediu a ele que esclarecesse se realmente naquele acórdão havia a obrigação de o município pagar. Foi muito claro o documento dele, dizendo ao município que a obrigação de pagar está ali, mas, simplesmente, o prefeito ignora todas essas decisões judiciais. E aí ele foi além, ele cortou os consignados. Então, isso aí foi a gota d'água, porque os servidores que tinham ali os seus planos de saúde, que tinham ali os seus financiamentos, os empréstimos simplesmente estão sem pagar. E hoje, o que nós temos hoje são colegas doentes, doentes, morrendo, colegas que já venderam carro, que perderam o plano de saúde, que estão para vender suas casas para honrar os seus compromissos, compromissos que foram feitos através do consignado. Então, eu não delongo muito, foi só mesmo para contextualizar. Nós temos outros colegas aí também que vão expor essa situação crítica que hoje vivem os aposentados do município de Patinha. Agradecemos as considerações iniciais da Lucília Maria Fernandes e passo a palavra à Liliane Maria Barbosa. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui. Também é um prazer estar aqui com você, mais uma vez, colaborando nesse debate sobre as questões das finanças dos municípios e, no caso de Patinga. A subseção do Diese já acompanha há algum tempo esse calvário dos servidores nessa tentativa com tantas gestões de estarem garantindo seus direitos e impedindo o retrocesso. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, tem algumas questões, a gente faz alguns relatórios de análise, e a gente identificou que, nesse contexto, muito bem colocado pela Lucília, que existem questões importantes estruturais. Como já foi dito, a prefeitura... Espera, mas eu vou mexer com o dado. A prefeitura, no caso do município de Patinga, viveu anos de gestão ineficaz, inclusive ferindo os princípios da própria lei de responsabilidade fiscal, que, quando interessa, ela é colocada na mesa. Mas, quando se trata da boa governança, da boa gestão, esquece os artigos da... que cuidam disso. Então, existem anos a fio de uma gestão, de uma gestão ineficaz, com impacto, obviamente, para toda a sociedade de Patinga, e, principalmente, para os servidores. A gente tem dados, do ponto de vista do acompanhamento, por exemplo, do reajuste dos servidores, de 2013, 2012, sempre abaixo da variação da inflação. Quer dizer, então, o arrocho já vem por bastante tempo, não são os servidores que estão quebrando o município. Não existiu nenhuma penalização de nenhum gestor por esses anos de má gestão, de ineficácia, e, para isso, a lei de responsabilidade fiscal não serve, na hora que interessa, nenhum retorno ao erário público dos desvios ou da baversação dos recursos. Inclusive, recentemente, o Tribunal de Contas do Estado havia multado a atual gestão por não disponibilizar a prestação de contas dos anos de 2015 e 2016, e não sei o que aconteceu, houve uma reunião no Tribunal de Contas e essa multa foi perdoada. Multa de R$ 5 mil, tá, gente? Muito grande a multa, houve uma reunião e o Tribunal de Contas, num período de 45 dias, retirou a multa por essa falta de disponibilização de informações obrigatórias pela LRF. Ou seja, já começa aí um problema. Já foi dito, a complementação é legal, existe uma lei, a lei está vigorando até hoje, ela não foi revogada, ninguém teve coragem nem de avançar, tampouco de revogá-la. Então, existe uma lei. Existem sérios problemas de transparência fiscal, que ao longo da minha fala eu vou apontar alguns. E, principalmente, pessoal, em 2017, foi aprovado um orçamento cujo orçamento pode ser modificado em 35% daquilo que foi aprovado. E eu vou dizer para vocês, o que significa um orçamento aprovado que o prefeito pode alterar em 35%, mais da metade ou quase a metade do orçamento? É um orçamento fictício, é uma peça de ficção. Já começa daí a descumprir as leis da boa gestão segundo a LRF, que vamos combinar. 10% você altera o orçamento, que é de praxe, a prática boa de gestão, ok, 35%, você pode pegar e rasgar o orçamento de 2017, porque o prefeito vai despender e pagar despesas de acordo com o interesse dele e as pressões políticas. É nesse contexto que a gente encontra e enfrenta as questões das finanças de patinha. A questão de transparência fiscal, pessoal, é tão séria que recentemente, nos últimos dias, é que os dados de 2016 das contas do governo foram colocados no site do Tesouro Nacional, no STM, na Secretaria do Tesouro Nacional. E antes, havíamos feito um relatório analisando as finanças de patinha na falta de informação mínima de gasto pessoal, de dívida, já que existe uma justificativa de crise e de impossibilidade de pagamento. o que podemos fazer? Analisamos o caminhar até 2015, como foram as finanças, que era o dado disponível, e utilizamos os dados da Prefeitura no portal. Vamos combinar, tem vários problemas no portal, mas tudo bem. A gente utilizou aquelas informações, todas elas rubicadas, assinadas por contadores, secretários, peritos, ou seja, secretários da pasta das finanças. Eis que, de repente, ontem eu fui conferir os dados que estavam no STN e os dados da Prefeitura. Para dar um pequeno exemplo, para vocês terem uma ideia, os dados da Prefeitura apontavam, no caso das despesas de pessoal, vamos começar por aí, que a Prefeitura tinha atingido o índice da Lei de Responsabilidade Fiscal de 43,5%. Eis que, de repente, quando eu vejo os dados oficiais na Secretaria do Tesouro, esse índice passa para 50,51%. As despesas com os profissionais terceirizados não apareciam na prestação de contas de 2016, tampouco nos dados até junho de 2017, que a Prefeitura, inclusive, fez audiência pública com essas informações, porque no site do Tesouro não tem nadinha. A gente procurou alguma coisa, fuçou, no Tribunal de Contas do Estado, mas lá também não tem tantas informações ainda de 2017. Então, para começo de conversa, existe diferença na receita corrente líquida, existe diferença na despesa de pessoal, existe diferença nas despesas com terceirizados, porque no STN eles lançam valores de 2 milhões, ainda que bem inferiores aos anos anteriores, e no site da Prefeitura não tem despesa com terceirizados. E aí, a gente pode começar a pensar uma série de questões. Se os dados de pessoal, que são, em geral, justificativa para impedir reajustes, para não quitar aposentadorias, etc. e tal, não aparecem, ou são incorretos, como é que você vai dialogar? E mais do que isso, se a gente observa dados do site da Prefeitura, o número de cargos da Prefeitura, a gente pode ver que, em termos de agentes políticos, de 2016 para 2017, dados de junho, saltou de 2016 para 2019. Então, tem mais secretário, tem mais agente político na Prefeitura. Então, uma Prefeitura que está em crise, que aumenta os cargos de secretários e agentes políticos, tem alguma coisa esquisita nisso. O mesmo, a gente pode falar dos cargos comissionados, que eram 242 em junho de 2016, comparados a junho de 2017, saltam para 270. Do ponto de vista dos efetivos, o aumento foi bem... não houve aumento, houve queda, obviamente, porque pessoas se aposentaram. E, mais do que isso, numa tabela de cargos, a gente tem essas informações. Em outra, quando eles selecionam cargos, não por situação funcional, entre ativos e inativos, numa outra tabela de cargos, por valor de remuneração, os dados mudam também. Ao invés de 270 comissionados, aparecem 268. Ao invés de 134 estagiários, aparecem 120. Quer dizer, os próprios dados do site do portal não dialogam entre eles. E, se a gente observa do ponto de vista dos inativos da prefeitura, a grande maioria desses aposentados, obviamente, são os efetivos, deixa eu ver em dados, os efetivos, alguns poucos de função pública estável, que hoje são cerca de 196 aposentados, dados de junho de 2017, e os efetivos que estão na casa de 2.064 aposentados. Em relação ao pessoal ativo, mantém-se, aproximadamente, uma proporção até inferior. Por quê? Em 2010, a gente foi lá em 2010, viemos de 2010 até 2017. A proporção de um aposentado para o inativo era de 3,8. Em 2017, dados de junho, porque a gente tem que comparar sempre a mesma data, porque fora de pagamento, pessoal, é uma fotografia. Se você tira um dia lá, ela está de um jeito, os pagamentos variam, então, nós pegamos sempre o mês de junho. A relação já passa para 2.6, ou seja, não há concurso público, os efetivos estão diminuindo na prefeitura e os aposentados, obviamente, passando para o lado de lá, como pessoas aposentadas. E, quando a gente olha uma rede da educação infantil, da educação básica no município, que mais da metade é conveniada e observa as metas do PNE de universalização da educação infantil, você fala assim, bem, essa prefeitura daqui a pouco não vai ter servidor, só aposentado, porque não abre concurso, nem na educação infantil que tem que universalizar a meta, não são abertos concursos, o pessoal está bem inferior, mais da metade são conveniadas. Então, a gente observa que, mesmo se tivesse havido a abertura de um regime próprio de um fundo previdenciário, ele já estaria quebrado, porque, na proporção do regime de repartição, um ativo jamais conseguiria quitar o inativo, porque não entra gente, reajuste nenhum, quer dizer, você achata a renda do servidor ativo, não abre concurso, como que um fundo de previdência vai se capitalizar com menos gente e quem está ganhando menos? Complicadíssimo. Bom, quando a gente vai falar de dívida, e aí a gente observa que a prefeitura, obviamente, em 2016, dados de 2017, a gente não tem ainda, ela optou por quitar as dívidas com os bancos. Então, os valores de dívida com os bancos foram cerca de metade quitados e os dados de previdência permanecem o mesmo. A prefeitura, a gente está abaixo do limite de endividamento, ela pegou empréstimos em 2015, em 2016, ela continua podendo pegar empréstimos. Só que a maior dívida dela é justamente com os servidores, com a aposentadoria. Então, e olha que o INSS, a cada três anos, renegocia, estica o prazo, faz das tripas o coração. Eu nunca vi uma entidade mais boazinha que o INSS com as prefeituras municipais. Renegocia, bota cinco, dez, doze anos para pagar e as prefeituras, infelizmente endividadas, vão empurrando com a barriga. Começam a quitar, param de quitar, uma confusão danada. E o pior que isso, quer dizer, se a dívida com os bancos e com a previdência é grande, em compensação a dívida tributária com o setor empresarial só cresce, gente. Dados de 2016 do balanço que está lá no site do STM. Sabe qual que é o estoque da dívida de imposto não pagos de patinga? 343 milhões. E a prefeitura arrecada muito pouco, ainda que tenha crescido de 2015, 2013, 2014, o nível de recuperação, cerca de 19% nominais, a dívida cresce muito mais porque, a cada ano, novos tributos não pagos são inseridos nesse estoque. então, há que se ver que até 2030 a gente fez uma projeção se a prefeitura não acelerar essa cobrança vai chegar em mais de um bilhão e que orçamento que dá conta de ter um buraco de um bilhão de receita, que prefeitura que dá conta de ter um bilhão de receita a menos no seu orçamento e, obviamente, consequentemente, impostos que a educação, a saúde tem vinculados. Bom, de resto a pagar, vocês já sabem o tanto que falta de resto a pagar. E, se a gente olha, a prefeitura, em 2016, ela fez opções na hora de quitar e fazer os pagamentos desses restos a pagar, desses empenhos e dessas liquidações que ela aprovou até o final do ano. Porque o resto a pagar é o seguinte, encerra em 31 de dezembro do ano para quitar até janeiro, 31 de janeiro do ano seguinte. E o que acontece, pessoal, é o seguinte, além do orçamento que já tem 35% de possibilidade de mexer, por anos, a FII, a Prefeitura de Patinga, sempre superestimou a receita e, obviamente, superestima as despesas para quitar e zerar na hora de fazer a contabilidade. E aí, o que acontece? As metas de arrecadação em relação ao orçamento aprovado nunca bateram 100%, sempre ficaram inferiores, principalmente, isso não é só a Ipatinga que faz, as prefeituras colocam uma receita de empréstimos que elas nunca conseguiram. Chega o final do ano, vira para o servidor, olha aqui, nosso orçamento está com déficit, a gente arrecadou bem menos do que a gente orçou, mas isso já é uma estratégia viciada de superestimar o que vai receber, de receita que a prefeitura sabe que não vai receber, e superestimar a despesa e mostrar para a sociedade que está em déficit. Só que, quando chega o resto a pagar no final do ano, a prefeitura faz o quê? Cancela metade deles e cancela aqueles que ela já sabia que era despesa que ela não ia fazer, mas ela inflacionou a receita, obviamente, ela inflacionou a despesa, e, no final do ano, ela vai escolher de quem que ela vai pagar. Em 2016, por exemplo, a educação ficou em terceiro lugar no pagamento desses restos a pagar desses cheques, peixe. Saúde e urbanismo levaram mais recursos pagos do que educação, por exemplo. E mais do que a saúde e o urbanismo, que é a função urbanismo da prefeitura, obras na prefeitura, os tais outros encargos especiais que tiveram 17 milhões pagos no final do ano passado. Eu vou perguntar para vocês, não sei o que são esses outros encargos especiais, não, porque não está aberto em lugar nenhum, está resumido. Previdência não é, porque não pagou ninguém. Que outros encargos especiais são esses? Eu não sei dizer para vocês. E, já que a gente está dizendo da categoria da educação, ainda para não mudar o tópico, é muito estranho, gente, quando a gente olha as fontes, as fontes que financiam a educação, nos dados do próprio Tribunal de Contas, não aparece a CESI lá como recursos vinculados à educação, não. E a gente acabou de tirar um dado, todo mundo sabe o que é a CESI, a cota do salário e educação, que é recurso carimbado para educação básica. Cadê a CESI? Ela não aparece nem como fonte e nem como despesa. E eu pergunto para vocês, em 2017, já tem 3 milhões e meio, quase 4, de CESI arrecadada para o município. Onde é que está indo esse dinheiro? E a gente tem uma vantagem, só para fechar e falar da questão do patrimônio. A CESI, hoje, em Minas Gerais, pode ser usada para pagar salários da atividade e meio da educação básica, que aliviaria os 40% do Fundeb. Por que a prefeitura não usa esse dispositivo? Por que não usa os 3 milhões da CESI para pagar a atividade e meio da educação básica, aliviar o Fundeb, dar reajuste, carreira e quitos aposentados que podem entrar como despesa do Fundeb aos aposentados que forem exercer a docência? Podemos perguntar para o prefeito. E, para terminar, que eu acho que o meu tempo já esgotou, eu queria falar do patrimônio. Nos dados que a prefeitura coloca como vontade de buscar a recuperação econômica do caixa municipal, existem, licitações e venda de imóveis. Aí eu vou dizer para vocês, isso é o pepino das grandes gestões, pessoal. Ninguém coloca cadastro de imóveis públicos em site. Ninguém não. Alguns estados e prefeituras no Brasil colocam. O Estado de Minas também coloca. Vocês imaginem quanto de patrimônio público que é doado, desperdiçado e que serviria para quitar passivos emergenciais se fossem cadastrados, publicados, atualizados no valor real e, eventualmente, vendidos de acordo com as regras de mercado. Para vocês terem uma ideia, o balanço da prefeitura de 2016 fala que de patrimônio, de ativo imobilizado, ou seja, de imóveis, só tem 148 milhões. Vocês conhecem a cidade, vocês sabem, mais ou menos, têm noção de quanto que a Patinga tem de patrimônio, de imóveis, de prédios, de terrenos, de lotes, etc., etc. No balanço, só tem 148 milhões. Então, se a prefeitura vai vender, primeiro, ela tem que botar o cadastro na roda, tem que atualizar esses valores e tem que abrir licitação pública para toda a população saber. E qual o destino vai ser desse recurso, também tem que ser discutido com a sociedade. Por quê? A gente sabe que existem saídas para essa questão previdenciária. Hoje em dia, existe a possibilidade de você criar fundos patrimoniais vinculados. Então, você cria um fundo patrimonial, estabelece as fontes que vão bancar esse fundo e quais as despesas que eles irão quitar. Então, poderia haver por aí uma saída desses fundos especiais. O Estado criou, acabou de criar seis fundos, fundos de PPP, fundos de investimento, fundos imobiliários, todos esses dispositivos de gestão, que são os fundos, eles servem para retirar esse recurso do ponto de vista orçamentário, ampliá-los e poder fazer aquilo que o prefeito, no mandato, disse que ia fazer. Então, existem saídas nesse caminho para a questão da previdência, já que até hoje ninguém cuidou. Eu acho que vou terminar por aqui e depois, no debate, se alguém quiser, a gente fala mais alguma coisa. Pessoal, obrigado. Agradecemos a Liliane e Maria Barbosa pelas suas considerações aqui importantes, bem colocadas. Convido agora, para uso da palavra, o senhor José Ramos Sobrinho. Boa tarde. Agradecemos aqui ao deputado Rogério por esse momento que está sendo muito importante para todos nós. Também ao deputado Rosângela Reis, nossos agradecimentos. O deputado precisou ausentar aqui um pouquinho, mas eu queria colocar para vocês que a prefeitura de Patinga ela é uma prefeitura de uma cidade conhecida internacionalmente. Uma cidade grande, forte, ela não é qualquer município no país. E nós, servidores, quando, na ocasião de aposentadoria, nós não procuramos o INSS. Ele fez uma colocação ali que o nosso caso seria parecido, igual, de Timóteo. Eu não sei como funciona o Timóteo, mas em Patinga, quando o servidor vai aposentar, ele vai diretamente ao setor de recursos humanos. Lá tem funcionários responsáveis por conduzir todo o processo de aposentadoria. Então, a aposentadoria do servidor de Patinga ela é feita por administração do próprio patrão. É eles que fazem o estudo, o levantamento, toda a documentação e dão o resultado positivo ou não. E, junto a isso, eles entregam para a gente uma portaria dando para a gente o nosso direito à complementação. Isso é feito baseado na lei de mais de 20 anos em uso. Não é uma lei feita ontem de qualquer jeito. Não é uma lei que foi feita e não deu certo. porque 20 anos pode ver quantas pessoas nascem e morrem antes de 20 anos. Então, o prefeito de Patinga ele tem que ter a responsabilidade de assumir o compromisso que ele fez e mesmo se ele não tivesse feito esse compromisso está além da pessoa dele. Esse compromisso ele está alienado ao cargo de quem assumir ali o executivo daquela cidade. Seja quem for. E o Tribunal de Justiça já deu a condição, o resultado, porque o prefeito não quis entender que o tribunal mandou pagar os atrasados. E, através do nosso setor jurídico do Sindicute, foi feito um pedido para o que o Tribunal de Justiça fizesse o oferecimento para o prefeito poder pagar os atrasados. E foi falado que ele tinha que pagar os atrasados e continuar pagando os atuais também. E o que ele fez? Ele não pagou os atrasados e ainda parou de pagar o consignado. Ele fez justamente o contrário. Infelizmente, no nosso país, faltam seriedade e cobrança dos órgãos competentes para isso. Bancado pelo salário pelas contribuições do trabalhador. Todos esses órgãos que funcionam no país são bancados por nós, trabalhadores. Agora, eu fui designado a falar pela parte social, mas eu não podia deixar de fazer essa colocação. Gostaria de falar também para o deputado Rogério que a falta de complementação, a falta desse pagamento traduz na pele, na alma e no corpo necessidades básicas. Porque para você orar a Deus, você tem que estar bem, você tem que louvar o nome de Deus, independente da situação. Mas nós precisamos agradecer mais do que pedir. Então, nós temos uma comissão dos aposentados, independente dos sindicatos, que nós começamos dessa luta para poder ser vistos e não perdermos nosso direito, porque nós pagamos por ele. Nós não ganhamos esse direito. E nós fomos procurar os nossos colegas menos favorecidos e encontramos em condições, não é de penúria, não, aquilo não é condição humana, a condição passa a ser desumana, porque a pessoa, muitas vezes, não tem escolaridade, ela não teve condições de ir para a escola, ela teve que trabalhar desde pequena, antigamente, não tinha leis que amparavam o menor adolescente, não. Eu mesmo trabalhei quando criança, mas, graças a Deus, eu tive uma família que me deu a condição mínima para eu estar aqui. Mas muitos não tiveram e muitos não têm no Brasil hoje. E os órgãos continuam fazendo vista grossa, que o pior cego é aquele que não quer ver. E nós temos vários órgãos que não querem ver. O país está entrando na situação difícil. E os nossos, infelizmente, governantes, eles ficam só preocupados em se manter no poder. Nós vamos mostrar aqui um pequeno vídeo que nós fizemos com alguns colegas que aceitaram se expor, porque muitos têm vergonha de se expor. É o momento de todos nós ficarmos de cara aberta para que a sociedade vê, porque nós não temos rabo preso com ninguém. Nós não temos. Nós somos trabalhadores, filhos de trabalhadores. Nós aprendemos a ser honestos e temos que passar esses valores para frente. Pode colocar o vídeo? Mais dá para ver, não? Vocês tentam ajeitar um pouquinho? Pode rodar? Eu trabalhei praticamente mais de 30 anos como servidora pública e estou aí nessa jornada que assim que eu apodentei eu adquiri uma veia-doença e estou aí na batalha pela terceira cirurgia do câncer. O valor que eu recebi da complementação era quase R$400. Agora, esse dinheiro está me fazendo muita falta. Muita falta mesmo porque estou atravessando esse problema de doença e preciso de comprar remédio, pagar alguém para poder estar lutando aqui comigo, me ajudando. e assim, estou muito decepcionada porque eu sou eleitora do prefeito. Meu nome é Marilene Mendes Márcio Fernandes, trabalhei na rede municipal por 31 anos, trabalhei 12 anos na escola João Amparo da Marcela, trabalhei na escola Padre Bertolo por 2 anos e trabalhei na escola Chivrini por 19 anos. E eu, enquanto professora, dediquei muito da minha vida, deixei a minha família em casa, fazia o que eu amava, que é dar aula, ensinaram um pouco o que eu sabia para eles e com eles eu aprendi e cresci. Eu era mãe, eu levava menino no posto de saúde, eu levava menino no hospital porque as mães trabalhavam e elas confiavam em mim. Então nós fazíamos tudo o que podia porque eu acredito que a educação muda o nosso país. O valor que eu recebo da minha apresentadoria é um valor justo. O que eu recebo é o que eu conquistei durante 31 anos. Sou aposentada, não consigo nem pagar a faculdade de meu filho. Meu nome é Sebastiana Madalena, a minha cumprimentação era 700 reais. Eu trabalhei na capina 10 anos e eu com problema de vitíligo, trabalhando aqui no sol, recramei, ele me tirou do sol e me mandou para a unidade de saúde. Eu trabalhei 31 anos, com 63 anos hoje. Aí a gente está passando muita necessidade com esses prejuízos que eles deram para nós da cumprimentação. porque eu estou com a caixa por não, porque eu sem pagar, eles ligam para mim, me cobraram, não tem condições de pagar. E eu tenho despesa ainda de poder dar a atenção da menina, porque senão meu filho vai preso. Peguei só uma cesta basta no sindicato só e me valeu bastante. Meu nome é Maria Orsinha, dinheiro de Araújo, 71 anos. Eu comecei a trabalhar na prefeitura e eu estava estudando ainda, fazendo a itada pela. Mas naquela época de 1965, você poderia lecionar. Aí eu fui, trabalhei na Barra Esperança, numa escolinha que tinha lá. Eu ia até daqui do Iguaçu, porque não tinha ônibus. Inclusive, tem um episódio muito interessante na minha vida lá na Lucinda Fernandes, era na época do Darcy Soda Lima. Eu não sei porquê, ele não gostava de professor. A gente vinha um dia caminhando, a pé tinha terminado já na aula. Ele passou e me torciou a jogar poeira na cara dos professores. Darcy Soda Lima era o prefeito de Ipatinka. Trabalhava numa casinha baixa. Na época, as crianças sofriam muito, muito piolho. A gente, naquela época, recebia panos para fazer roupa para as crianças. Crianças doentes, eu trazia por cento de Ipatinka. A gente trazia as crianças, a gente enchia uma cobre. Era o confecção, o ouvido, e naquela época usava muito bem a Zatacil. Aí ele me ensinou a aplicar a injeção. Mas eu adorava aquilo que eu fazia. No Arco Bernardes, eu fui agente de saúde, uma época, como professora de ciências. Fui vice-diretora e depois continuei a minha carreira como professora e aposentei lá, no Arco Bernardes, com 29 anos de trabalho. Antônia Ferreira da Silva, tenho 68 anos, trabalhei 22 anos. Aposentei por invalidez. Eu recebi 1.150 fora o desconto que eu consegui. For o desconto, a minha alimentação ia fazer 625. e eles me chamaram para fazer o empréstimo. Eu perguntei para o gerente, o gerente falou para a menina, não pode pegar que vai pagar. Eu não estou pagando. A menina liga para mim me cobrando, eu falo para ela assim, fala com o prefeito para pagar para mim, aí eu falo para você. Eu sinto muito humilhada, eu acho que isso é muita humilhação. Quando faltava uma funcionária, eu ia cobrir, porque eu não sabia se eu ia ficar na cantina, se eu ia barrer em sala, se eu ia lavar o quarto, se eu ia misturar o quarto, se eu ia distribuir a perenda, sair de lá todo aleijado. Então, deputada, a senhora conhece a nossa cidade, mas não conhece a nossa realidade de aposentado sem complementação. Trouxemos um pouquinho para a senhora e para o Rogério. Rogério, se você não estava aqui, agradecemos ao seu trabalho. Estamos muito satisfeitos por estar aqui apresentando para vocês os problemas. E as cestas básicas que nós temos feito, nós começamos levando nas casas. A maioria nos autos. Eu, Eliane, a Graça, a Alana, a Cássia, nós tivemos em algumas casas levando as cestas. Essa senhora que apareceu ali mesmo, essa do Vitiligo, ela disse que ela foi no sindicato e pegou uma cesta, mas ela não tem condições físicas de buscar a cesta. Então, eu fiquei encarregado de levar a cesta para ela. Eu vou passar depois algumas fotos que eu tenho aqui só para a mesa poder ter conhecimento e a gente não pode colocar isso porque pode achar até que a gente está usando a imagem das pessoas. Ou então, a gente está tentando aproveitar ou tentando fazer política e, graças a Deus, a gente está longe disso. Nosso trabalho é de solidariedade. Se a gente não puder levar ajuda, a gente também não vai lá para poder levar problema. Sempre falo isso. Ou a gente ajuda ou a gente fica quieto. Então, as cestas básicas ajudaram muito esse pessoal. E eu recordo que em uma casa que nós chegamos, a senhora, já bem mais idosa do que essas, e bem pequenininha, bem frágil, ela tinha um filho 100% dependente na cama, na sala, e uma filha que encontrava dependente mais psicologicamente no quarto. E nós deixamos a cesta lá, devia ser umas 3 horas da tarde, e saímos nós 3 com mais duas no carro. Uma, a gente já tinha mais um candidato para ela e a outra ia sobrar. Então, a Eliane falou, vamos voltar lá e vamos deixar essa cesta para ela também? Vamos deixar duas? Vamos. E nós descemos com mais uma cesta. Isso foi questão de cinco minutos. Quando nós voltamos, gente, eles já tinham aberto aquela cesta e já estavam fazendo uso dela. Aquele pessoal estava literalmente com fome. e isso machuca muita gente, de gente muito triste. Então, nós continuamos com esse trabalho, continuamos pedindo cestas básicas, mas também a gente não pode ir para a rádio, ir para a imprensa, falar que a gente estava fazendo esse trabalho para todo mundo, porque não tem condições de fazer. A gente conseguiu atender algumas pessoas, que está em média de 50 pessoas, e essas 50 pessoas eu tenho atendido já durante uns seis meses. Então, nós gostaríamos de agradecer em público aqui também a Escola Mairinque, porque os alunos fizeram um trabalho, arrecadaram 17 cestas básicas, mais um material avulso nos mantimentos, que nós conseguimos completar mais outras nove cestas. E, para você ter ideia, a gente completa, por exemplo, 20 cestas na semana, eu ligo lá para o Centro CERP e falo assim, tem quatro, tem cinco, e a gente vai atrás de mais. E a gente não está levando, porque a gente não está tendo cesta nem para levar. Então, as pessoas estão tendo que buscar. mas tem alguns casos que a gente está levando. E só para deixar mais um registro, quando eu voltei agora nessa casa da senhorinha, ela, da outra vez, ela não estava. Mas a filha que estava debilitada, eu não sei se aquele alimento ajudou, ela já estava em pé. Estava em pé, e ela me atendeu, e eu falei, minha mãe não está, minha mãe está fazendo tratamento de saúde. E o outro filho, 100% acamado, estava lá, mas já não estava conversando, como na primeira vez. Aí, passaram 30 dias, eu voltei contra a cesta. Cheguei lá, o rapaz tinha falecido, a senhorinha estava em casa, já tinha feito a cirurgia de câncer, e já estava usando aquela bolsinha também. e assim a gente tem feito. Nós negociamos com o prefeito, a princípio, nós não discutimos com ele, nós acreditávamos que ele fosse cumprir o prometido, ele não fez, ele nos enrolou para ganhar tempo, quando veio o processo na justiça, ele usou todos os recursos para poder nos enrolar, e a gente perder os prazos, como o embargo, por exemplo. Mesmo assim, nós continuamos conversando com ele, tentando um diálogo, conversamos com o doutor Jesus, que é o vice dele. O doutor Jesus falou para a gente que a lei tem três princípios básicos internacional, que um deles é o direito adquirido, que a nossa lei era de 94, eram mais de 20 anos de lei, e que o prefeito tinha, querendo ou não querendo, a responsabilidade conosco. aqui no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nós ouvimos, não oficialmente, mas eu ouvi de um desembargador falar assim, esse povo faz a lei, usa a lei 20 anos, e depois de 20 anos, vem procurar a gente para resolver um problema, ou uma lei que eles fizeram, e eles que resolvam ela. Agradeço mais uma vez, eu espero que eu tenha sido útil, que as informações venham de encontro, e que Deus nos abençoe, que é o principal. Agradecemos ao José Ramos, pelas considerações aqui colocadas, José Ramos. Realmente, nesse ponto que está, eu confesso a vocês que eu não conhecia, e não sabia. E é importante aqui, nós trazermos à tona essas informações aqui, ao momento que nós chegamos, o limite do limite, que nós chegamos, que profissional que quer, programar, trabalhar a vida inteira com seus filhos, ele quer viver com dignidade, Rogério, no final da vida, ele quer um amparo, e nós chegamos na situação que você está vendo aí, de falta de alimento, dependendo de cesta básica, para poder atender essas famílias. isso é de deprimir qualquer um, qualquer ser humano. Eu passo, nesse momento, a palavra à Feliciana Alves Saldanha para as suas considerações. Uma boa noite a todos e todas. Agradecer ao Rogério pelo empenho, pela eterna parceria, dedicação, as questões do Sindhute que a gente traz, o Rogério sempre ajuda em caminhar, e estar com disposição para nos ouvir. E essa parceria é muito importante, dizer que essa parceria é muito importante para nós. Dizer, Rosângela, que nada acontece por acaso. O presidente da comissão é o Cristiano, e coube, nessa tarde, a sua presença aqui. Eu acho que é muito, uma presença muito feliz, a oportunidade de você presidir essa audiência pública para que você tenha a noção exata do que nós estamos passando e que possa contribuir com as questões que nós vamos colocar aqui. Nós temos um prefeito que não negocia, não atende o sindicato, tenta enrolar as pessoas o tempo todo e vem o tempo todo com manobras jurídicas para atrapalhar a movimentação que o nosso departamento jurídico tem feito. Então, não foi por acaso que o Cristiano não está aqui hoje, que é importante a sua presença aqui. Eu quero saudar as companheiras da direção estadual, a Patrícia e a Mirtes, que estiveram aqui, tiveram de manhã, estão aqui conosco agora. Nós tivemos uma outra demanda aqui. de manhã, e elas estão aqui nos acompanhando e contribuindo com essa... tomando conhecimento dessa nossa luta. E agradecer à doutora Daniela e à doutora Juliana, à doutora Daniela do nosso departamento jurídico aqui em Belo Horizonte, à Juliana lá, à doutora Juliana lá, que todos acompanham, que estão aqui o tempo todo nos ajudando e acompanhando. E a gente está com a presença aqui na mesa do Binho, que é o Pablo, vai ser chamado como Pablo, que é o nosso companheiro do MAB, Movimento dos Atingidos de Barragem. E por que ele está aqui hoje? Porque nós não estamos sozinhos, para mostrar a cada um e a cada uma que pegou essa BR para vir aqui. Não é fácil, eu sei que eu faço isso pelo menos uma vez por semana, ida e volta. Não é fácil estar aqui, deixar todas as obrigações, mas se dispôs a vir aqui e lotar esse auditório para estar discutindo a situação. E o Binho está aqui porque nós não estamos sozinhos. Nas lutas que a gente faz lá por conta do crime ambiental da Samarco, quando o MAB vai ocupar uma linha lá em Cachoeira Escura, nós estamos juntos lá com eles, porque a causa não é do MAB, não é do Sindeletro, é de todos nós. Então, nós fizemos questão de trazer o Binho aqui hoje, a Camila, que está lá mais perto de nós, que viria, mas a gente não trouxe, e a gente articula essas lutas no Comitê Popular em Defesa da Democracia, que a gente lá no Vale do Aço está articulando todas as lutas pela não retirada de direitos, inclusive a não retirada de direitos de aposentados e aposentadas da Prefeitura de Patim. Então, agradecer a cada uma e cada uma que está aqui, já justificando que eu não vou poder continuar, porque eu volto para Brasília ainda hoje, e dizer que essa audiência aqui é mais uma das iniciativas de dar visibilidade à nossa luta. É mais uma das iniciativas que nós temos feito tantas, nós fizemos uma importante no 7 de setembro, nós tivemos um ato importante de visibilidade também no Grito dos Excluídos, para contar para toda a região como está a nossa luta. E esse momento aqui é importante para que toda a sociedade conheça e a Assembleia Legislativa também que possa nos ajudar nos encaminhamentos que são necessários nesse momento. e dizer para a deputada Rosângela Reis que nós precisamos contar com a sua ajuda no sentido de abrir lá um canal de negociação com o prefeito. Ele precisa discutir, ele precisa de estar aberto à discussão. Nós vivemos quatro anos na gestão quando ele foi prefeito, foi a ocasião que você mencionou a realização da audiência que discutiu previdência, e foram quatro anos sem que houvesse nenhuma abertura de diálogo. Prática antissindical uma em cima da outra, caçação de liberação de diretoras, está um ali que agora está aposentado, mas que foi caçado naquele período, então não há diálogo com o prefeito. E essa gestão nós já estamos há praticamente um ano, continua do mesmo jeito. e essa situação dos aposentados, ela precisa ser discutida. E nós temos ainda outra resolvida. E, além disso, tem algumas questões da ativa lá, que a gente já discutiu, lá naquela audiência pública mesmo que você mencionou, e que a gente precisa tratar. Tem um regime próprio de previdência que precisa ser criado, tem o fundo de complementação, e isso não se faz sem discutir com o sindicato que representa a categoria, que está habilitado para representar a categoria. E nós tivemos a notícia hoje que ele está criando uma comissão que, de paritária, não tem nada, está igual o jogo contra a Alemanha, está de sete a dois, porque são cinco pessoas da prefeitura, dois da Câmara e um de cada sindicato para discutir as questões das aposentadorias que estão dizendo que está irregular, como o Zé Ramos bem disse, todas autorizadas pelo departamento responsável na prefeitura. Então, assim, é mais uma iniciativa do governo de detonar com esse problema mesmo. E, só para concluir, nós vamos apresentar, além de dar visibilidade à nossa causa, nós queremos fazer algumas proposições também, queremos contar com a Comissão de Direitos Humanos, o deputado Cristiano, que não está aqui, mas a gente sabe que ele está nos apoiando, a deputada Rosângela Reis e o deputado Rogério, que tem algumas ações que precisam ser tomadas no campo político e na relação das instituições. A primeira questão é, nós estamos fazendo a proposição de que essa audiência pública, que ela culmine na construção de um relatório para ser encaminhado diante de alguns órgãos públicos que podem contribuir. É o Ministério Público de Minas Gerais, Ministério Público de Minas Gerais, Tribunal de Contas do Estado, pelo que a Liliane apontou ali, tem uma série de problemas com a questão financeira da Prefeitura. A crise não é uma realidade, deputada Rosângela, se você percebeu pela apresentação da Liliane, essa crise não é uma realidade e também uma representação requerer. nós queremos que essa audiência pública culmine num requerimento ao Ministério Público que represente junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que se decrete intervenção no município com base no artigo 35, inciso 4 da Constituição Federal. São essas três proposições que a gente está trazendo como encaminhamento. Talvez, na hora que os companheiros e as companheiras forem fazer suas intervenções, surjam outros e talvez eu não estarei aqui, mas eu acho que é importante que a gente tome esses encaminhamentos. Muito agradecer a todos e todas e, mais uma vez, agradecer ao Rogério e à deputada Rosângela por essa oportunidade. Agradecemos a Feliciana Saldanha e quero aqui, Feliciana, ser testemunha da sua luta, do seu trabalho que vem desempenhando frente ao Sindhute e quero aproveitar o momento de público para te parabenizá-la pelo trabalho que vem desempenhando. Pode ser feito, ao invés de relatório, as notas taquigráficas para serem encaminhadas na íntegra com todos os detalhes que estão ocorrendo nessa audiência a esses órgãos. E também este requerimento que você propõe pode também ser votado na próxima reunião, com certeza, com o apoio do deputado Cristiano Silveira, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. e realmente nada acontece por acaso. Eu estava e seria uma mera participante mesmo aqui pela representação da cidade e estaria aqui junto com vocês. Podem ter certeza. E aqui, contem comigo e com o meu apoio para que possamos encorpar e buscar a solução. como foi dito aqui, nós precisamos de uma solução para essa situação que não dá mais para esperar. Já existem aqui, deputado? Passo a palavra aqui ao deputado Rogério Correia. É uma questão de ordem que a Feliciana parece que vai ter que se ausentar. E eu queria só aproveitar para complementar a sugestão que ela deu e o encaminhamento que a Rosângela colocou para que a gente possa, na próxima reunião, estar aprovando, mas que as pessoas já tenham conhecimento do que nós podemos sair daqui como encaminhamento. E pedindo à assessoria que pudesse, com a quiescência da nossa presidenta, elaborar para que a gente faça o encaminhamento, a leitura posterior do requerimento e a aprovação na próxima reunião. A aprovação na próxima reunião porque nós precisamos de três deputados para votar o requerimento. E, no caso meu, eu não faço parte do coro porque sou da mesa diretora, quem é da mesa não faz o coro na reunião. Então, nós vamos precisar de aprovar na próxima reunião. Aqui seria um primeiro requerimento solicitando ao prefeito e ao presidente da Câmara que realizem uma abertura de negociações em torno desta questão com vistas ao relatório da reunião que nós vamos apresentar que seriam as notas taquigrafas. Então, o primeiro requerimento que a Assembleia Legislativa solicita uma abertura de negociação com os sindicatos aqui representados. E o segundo, que seriam os requerimentos, também acompanhados das notas taquigrafas, solicitando ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público que, a par de conhecer o conteúdo da reunião, tomem as medidas necessárias e cabíveis a cada um destes órgãos que precisam ser feitos diante da gravidade do fato. E que, então, eles tomem conhecimento do presidente do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Seriam esses requerimentos que eu queria que já se preparasse para que, no final, a gente fizesse a leitura para que a Feliciana saia daqui também sabendo que a luta dela e de todos vocês tem na Rosângela e em mim e com certeza vai ter dos deputados esse apoio que vocês estão nos solicitando. Parabéns também pela luta. Viu, Feliciano? Convidamos, neste momento, a senhora Marcioni Menezes Andrade para fazer as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos e a todas. a gente gostaria de agradecer a iniciativa do deputado Rogério Correia da Comissão de Direitos Humanos por essa audiência. Eu estou aqui, fui convidada a participar dessa audiência. Hoje, a gente tem uma assembleia importante lá no município, mas não podia deixar de vir participar deste momento. estou eu e o doutor Gustavo, que veio me acompanhando e que tem acompanhado nas ações que o SintiSERP tem defendido os aposentados, tanto na ADI, quanto nas outras ações, no nosso mandato de segurança. e queria dizer o seguinte, que o SintiSERP protocolou, junto à Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência, um pedido de audiência. E o nosso pedido era um pedido para que ocorresse essa audiência e houvesse um diálogo entre as duas comissões, tanto a Comissão de Previdência, Trabalho e Assistência, quanto a Comissão de Direitos Humanos, para fazer esse diálogo, porque da parte no que se diz a dignidade das pessoas, a dignidade do trabalho, a dignidade do salário de aposentadoria, a gente precisa estar colocando e essa comissão nos auxiliando, porque até quando nós, servidores públicos, seremos vítimas de má gestão? Porque, ao longo dos anos, e aqui foi bem colocado, mais de 20 anos de lei e mais de 20 anos de omissão, porque a maioria das pessoas não sabe, não tem conhecimento, mas somente o poder executivo é que compete a ação de criar Previdência, criar regime cumprimentar. Isso não pode ser feito por nós, servidores, nós não temos essa competência, não pode ser feito pelo poder legislativo, não pode ser feito pelos sindicatos. então, quem tem a prerrogativa de instituir fundo e quem tinha o dever e a obrigação de tê-lo feito era o poder executivo. Então, até quando nós, servidores, vamos ser vítimas da má gestão? É necessário que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Patinga discuta isso. Nós não podemos ficar ao longo da nossa vida estudando, empenhando, em passar num concurso público e dedicar a nossa vida a um trabalho, a um município, aos munícipes, para depois, no final, nós sermos tirados o nosso tapete, porque o que foi feito no município de Patinga foi retirar o tapete, porque todo mundo que fez um concurso público, lá no edital do concurso, dizia a lei que iria amparar. Inclusive, a 1311, está escrito lá. Então, nós precisamos discutir isso, nós precisamos discutir a dignidade do trabalho, nós precisamos discutir isso. Então, é preciso dialogar com a Comissão de Direitos Humanos. Com a Comissão de Previdência, Trabalho e Assistência Social, é preciso dialogar na questão do dever fazer. Quem tem essa prerrogativa de fazer? Então, a obrigação era dos gestores e continua sendo. Então, essa inércia, ela trouxe a essa situação que todos nós estamos aí vivenciando e sofrendo. Mas ela traz outras consequências que são, que para o município, e eu trago isso como um problema e uma preocupação grave, que eu sou servidora da saúde, e a gente vê que muitos médicos, e aí eu falo questão dos médicos, porque na nossa carreira o salário maior é da categoria médica, ela ficou no município e fez carreira no município porque tinha essa garantia. Quando você tira o benefício da carreira, você coloca o município como um local onde as pessoas vão ficar, eu sou inexperiente, eu vou trabalhar por um tempo, quando eu tiver um certo domínio, um certo conhecimento, eu vou embora. E o que sobra para a população são profissionais inexperientes. dizer que o que se fala do servidor público no município de Patinga que se aposentou e hoje tem o benefício da 1.311, é que esse servidor contribuiu, sim. Ele contribuiu para o ente que o município determinou, porque é o executivo que determina para onde a gente vai contribuir. Tanto é que houve, no passado, uma contribuição para um fundo, só que instituiu a contribuição, mas não instituiu o fundo, jogou lá no montante do município que isso poderia se perder. Faz de forma inadequada, faz de forma irresponsável e faz... E aí nós e a população é que pagamos o pacto. Então, é necessário discutir, porque nós estamos vivendo um momento no país onde a categoria de servidor público está sendo atacada como aquela que lesa o cofre público. Por amor de Deus, nós dedicamos a nossa vida, somos apaixonados pelo que fazemos, porque, se olhar as condições de trabalho, a do serviço público é a pior. Se olhar as relações de trabalho, a do serviço público é a pior. Muitas vezes, o trabalhador tira do próprio bolso o recurso para continuar o trabalho, porque, se ele não tirar o trabalho daquele dia, ele não pode ser executado. muitas vezes, o trabalhador doa as horas de trabalho dele e não recebe. E aí, o município de Patinga, ele tem uma característica que a gente fica assustado, porque o gestor, ele pode deixar de pagar férias e nada acontece com ele. Nós temos três, quatro férias vencidas no município e o prefeito atual diz que só vai pagar as férias que venceram no mandato dele. Nós trabalhamos para um prefeito, nós trabalhamos para uma população, nós prestamos um serviço a uma população ou uma gestão. Nós somos trabalhadores de gestão, nós somos trabalhadores de um município, prestamos o nosso trabalho para um munícipe. Então, é necessário que haja esse diálogo. Eu acho que essa audiência é importante, mas tem que haver outras audiências, talvez uma outra aqui, junto com a Comissão de Trabalho e Previdência, e uma outra no município de Patinga, onde a gente possa dialogar com os munícipes e colocar essa situação. O que está acontecendo com os aposentados do município é uma falta de compromisso e responsabilidade de quem por ali passou. O prefeito Sebastião Quintão, em 2005, foi alertado que esse problema iria acontecer. Ele tanto foi alertado e sabia o dia e a hora por quê, quando a gente passa no concurso público, a gente assume um cargo, ele já tem ali, naquele dia, a nossa data de aposentar. Então, essa data, ela já estava pré-estabelecida. Ele não o quis. Não o quis por quê? Era polêmico, poderia atrapalhar numa próxima eleição, não quis entrar, mas se espera de um gestor que ele não fuja da polêmica, mas que ele tenha responsabilidade com os atos e que não traga para o trabalhador esse sofrimento de agora. Eu quero dizer também que era importante a presença aqui nesse debate do desembargador Edilson Fernandes, porque quando ele dá o despacho dele lá na DI, ele não disse para o município que era para suspender o pagamento dos aposentados. Em momento nenhum ele falou que era para suspender. Ele diz lá que era para não, que não ocorresse novas complementações, mas ele não falou que as que já estavam eram para ser interrompidas. Era importante também a gente ter aqui um representante do Poder Legislativo, o Municipal de Patinga, porque a Câmara Municipal de Patinga retornou o pagamento, inclusive pagou os atrasados, os aposentados do Legislativo. Então, no próprio município, o entendimento é dúbio. Então, por que a Câmara está pagando e por que o município não paga? O prefeito lá diz que é a justiça que o impede. Então, a justiça o impede para ele, mas lá na Câmara o atendimento é diferente. A Câmara não é o órgão que é o fiscalizador dos atos executivos. Então, nós precisamos dialogar com o presidente da Câmara e com a assessoria jurídica da Câmara para dizer por que para um é possível e para o outro não. E acho, inclusive, que essa situação de um município não dialogar com os sindicatos, isso torna para a gente muito mais difícil a solução do problema. porque nós, desde 2013, estamos discutindo a questão da previdência e já realizamos várias ações no intuito de resolver o problema. No final do ano passado, fizemos uma reunião conjunta, Sinticef, Sindhute, Prefeitura e Câmara, contratamos a assessoria para dizer que aquela lei que naquele momento o município estava criando, pleiteando o regime de previdência, onde ali havia problema, onde era possível de consenso e ajudamos a construir. Desde fevereiro deste ano, nós estamos tentando, junto ao município, conversar e não é aberto espaço para esse diálogo. Nós queremos dizer que é urgente resolver esse problema. Ele é urgente para a categoria de servidores que já estão aposentados, é urgente para a categoria das pessoas que estão na carreira pública, porque nós queremos ter uma aposentadoria digna também. Nós também queremos ter uma solução e queremos saber o que vai acontecer com a nossa vida ao aposentar. Então, é necessário que o município tenha o compromisso e a responsabilidade para resolver esse problema. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer, agradecer a presença da Rosângela Reis. Foi muito feliz a sua presença aqui, porque ela foi vereadora do nosso município e é deputada, com muito voto na nossa região, e nós precisamos sentir falta do Celinho aqui, que está em outro momento, que é deputado na nossa região também e que precisa resolver essa situação. Uma outra situação que nós precisamos é acreditar que, nesse país, existe um respeito à Constituição Federal, existe respeito às leis, porque, a partir do momento que a lei 1311, a lei da complementação do município, ela já tem parecer de constitucionalidade, nós questionamos por que ela está sofrendo uma outra ação de inconstitucionalidade. Então, valeu essa primeira audiência, acho que tem que ter uma outra, a gente precisa dialogar, sim, e que fazer uma audiência no município, chamar, inclusive, o juiz local, o Fábio Torres, para que ele se manifeste também em audiência pública e que a gente consiga realmente ampliar essa discussão e que seja resolvida a situação, porque ninguém aqui agiu de má fé. Quem agiu de má fé foram os gestores, que se omitiram durante décadas, e, ao aposentar, como foi bem dito, quem autorizou a aposentadoria foi o gestor. Se no primeiro pedido da complementação tivesse falado assim, aqui você precisa de mais alguma coisa, teríamos corrido atrás. Se, a partir do momento que vivenciou a primeira possibilidade de, no futuro, haver problema, que foi lá em 2005, a primeira vez que eu participei de algum momento de discussão sobre a complementação, tivesse do município havido um movimento na intenção de resolver, nenhum aposentado estaria passando pelo que está passando agora. Então, eu quero agradecer, dizer que o CintiCerp, ele está empenhado em resolver, junto aos aposentados, junto ao executivo, junto ao legislativo, essa situação, que não é problema só de quem está aposentado, não é problema também de quem hoje está trabalhando e que um dia vai aposentar. Agradecemos a presidente do CintiCerp, isso, Marcioni Menezes, e gostaria já de dizer a vocês que já existem algumas inscrições que já foram feitas, nós já estamos aqui com quatro inscrições feitas, quem se tiver, quiser fazer o uso da palavra, por favor, podem se inscrever com a nossa assessoria aqui na lateral. Mas a quinta inscrição também. Eu convido agora a doutora Edilene Lobo para que faça suas considerações iniciais. Cumprimento a mesa na pessoa da deputada Rosângela, cumprimento os presentes me colocando inteiramente à disposição, desde que fui convidada a ombriar com vocês essa luta, e, desde então, tenho permanecido impressionada, seja com grau de desrespeito ao mais básico dos direitos humanos, que é o desrespeito à sobrevivência, e continuo ainda mais impressionada com a insistência que nós observamos no município de Ipatinga em descumprir não só a Constituição brasileira, a Constituição estadual, o respeito à dignidade das pessoas, como desrespeitar uma ordem expressa do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nesse ponto, deputada, deputado, membros que compõem a mesa presentes, não se trata só agora da violação de direitos humanos dos servidores de Ipatinga que, por várias vezes, e eu sou testemunha dessa caminhada, eu, como advogada que fui chamada para auxiliá-los, posso depor, pude escrever em várias peças encaminhadas, nas várias ações judiciais intentadas, seja pelo sindicato, seja pelo próprio município, e aqui, nesse momento, destaco a atuação exemplar das advogadas, mulheres resistentes, como a maioria que está aqui presente, que tem atuado contra esse estado de coisas naquela cidade. Então, eu dizia que o problema hoje extrapola o interesse dos aposentados de Ipatinga e suas famílias. é um problema mesmo que envolve a própria validade do judiciário, que envolve a validade do texto constitucional brasileiro, enfim, que envolve um mínimo que ainda resta nesse país de democracia. Então, aqui, a denúncia se faz à violação de vários direitos fundamentais. O primeiro é esse já que dispensa maiores apresentações, que é o direito constitucional que tem os trabalhadores ao completarem uma das maiores cargas para aposentação que existe no mundo, um direito constitucional que tem essas pessoas após trabalharem décadas de fruírem do justo descanso. Esse é o primeiro aspecto. Há uma violação deliberada, insistente, criminosa a um direito humano fundamental que é o de receber pelo que se trabalhou a vida inteira. Esse é o primeiro aspecto. Por outro lado, há ainda um problema humano fundamental e que atinge uma outra lei também muito discutida nesse país e que foi anunciada como uma demonstração de civilidade do povo brasileiro, que é o Estatuto do Idoso. Há vários dentre esses servidores maiores de 60 anos. Alguns, inclusive, que já morreram deputados sem o direito a receber a complementação. O quadro que se apresentou aqui com os vídeos é um demonstrativo muito pequeno da realidade perversa que as pessoas naquela cidade vêm passando. Nós estamos falando agora de um segundo direito humano fundamental, que é a proteção que tem o idoso a não ser vilipendiado, a não ser exposto a esse grau de absurda iniquidade com o seu direito. Nós ainda temos mais um terceiro direito fundamental, que é aquele que destaca que nenhuma lesão ou ameaça de lesão decidida pelo judiciário pode ser ignorada. O prefeito de Ipatinga tem uma medida cautelar passada numa ação direta de inconstitucionalidade, que ele conhece bem porque os seus advogados atuam nela e que eu também conheço porque como advogada atuo nela e que todos vocês conhecem e que se ninguém mais desejar conhecer não precisa porque ela está publicizada para todos os lados que se quiser discutir e quem não estiver presente nessa sessão e quiser ainda acessar esses dados dessa ação é só procurar o site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que o processo na integralidade está lá. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais numa medida cautelar tratando desta lei 1311 de 1994 dizendo que há dúvidas sobre sua constitucionalidade ele disse que suspenderia os efeitos desta lei mas manteria como é óbvio manteria a complementação da aposentação dos servidores até que o tribunal decidisse definitivamente nessa ação direta de inconstitucionalidade exposada pelo município de Patinga o prefeito se recusou a pagar como todos sabem isso motivou uma série de representações a vários órgãos a Assembleia Legislativa ao Ministério Público e inclusive a uma medida que eu particularmente assinei juntamente com a doutora Juliana que é advogada da subsede em que nós pedimos ao Tribunal de Justiça que esclarecesse para que nenhuma dúvida houvesse ao prefeito municipal de Patinga quais eram os efeitos dados àquela medida cautelar que suspendia a lei 1311 mas que mandava pagar os servidores o desembargador Edilson Fernandes que está presente nessa sessão por meio da sua decisão que eu trouxe para os senhores quem porventura não a conheça disse o seguinte no último parágrafo da sua manifestação pela segunda vez esclareço que ao contrário do que sustenta o município de Patinga a suspensão de todos os pagamentos a título de complementação de aposentadoria não encontra amparo no acórdão proferido pelo colendo órgão especial deste tribunal tendo sido inclusive fundamentado no voto em que proferir a existência de perigo de dano diante da possibilidade de concessão de novos benefícios até o julgamento da ação trazendo maiores impactos financeiros ao município desafiando a hipótese em tese reclamação para a garantia da autoridade da decisão proferida a ser promovida pela parte interessada outro sim anoto que a administração pública está adstrita ou seja subordinada ao princípio da legalidade devendo agir conforme o estabelecido em lei havendo consoante salientado previsão legal expressa no sentido de que os efeitos da concessão de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade não tem efeitos retroativos com essas considerações comunique-se ao prefeito municipal de Patinga com remessa de cópia do presente despacho esse despacho é de 28 de junho de 2017 todos sabem mas se tiverem dúvida é só indagar a plateia se de lá 28 de junho de 2017 até hoje há um respeito a esta ordem judicial aqui contida e a anterior na medida cautelar deferida a resposta é não não há e a pergunta que vem a essa casa e que a servidora apresenta é e aí quem é que vai mandar prender esse cidadão que descumpre uma ordem judicial há que se destacar inclusive há que se destacar inclusive que a recusa desse cidadão incumprir a lei que é crime que é crime inclusive de ciência do Ministério Público de Minas Gerais porque há uma representação em curso oferecida lá naquele órgão é crime inclusive porque agora sim a deliberada ação do prefeito de Patinga em não pagar a complementação da aposentadoria de servidores pode ter colaborado para a morte de pelo menos duas servidoras que até aqui se tem notícias é possível é possível senhores deputados senhora deputada senhor deputado Rogério Correia é possível que haja mais casos em Patinga então essa sessão de hoje ela precisa mesmo ser encaminhada como a sugestão da mesa para todos os órgãos fiscais do estado de Minas Gerais e do país porque o que nós estamos vendo em Patinga é uma clara pretensão de exterminar com a figura do aposentado naquela cidade e é uma posição clara e deliberada que não se pode atribuir a outra pessoa que não o prefeito municipal o problema que envolve a propósito a previdência naquele município é muito maior mesmo do que complementação de aposentados naquela cidade não há uma política previdenciária para servidores há um descumprimento explícito da constituição brasileira há um descumprimento explícito e consciente de todas as leis nacionais estaduais e municipais que dispõem sobre a matéria ao lado do prefeito quintão tem outros agentes públicos omissos que precisam ser responsabilizados pela violação de direitos humanos naquela cidade por isso que certamente nós estamos aqui perante essa comissão é preciso que se responsabilize todas essas pessoas que tem o dever de agir e que deliberadamente se recusam o caso ali chegou a um ponto tão grave que não é só uma recusa deliberada com a contratação de vários advogados para mover ações judiciais as mais inadmissíveis embora se possa respeitar o ofício do advogado à medida que é antiética não merece essa respeitabilidade nós estamos assistindo uma série de medidas absurdas com profissionais pagos com o dinheiro do próprio povo de patica do servidor aposentado para que ele não receba o benefício todos sabem presentes nessa assembleia e se os senhores deputados não souberem vai valer a pena encaminhar para conhecimento que há várias ações judiciais exposadas por um escritório de advocacia contratado só por essa finalidade para atacar as decisões judiciais deferidas em favor dos servidores esse dinheiro poderia estar compondo a falha alegada pelo prefeito numa crise aparente como até agora não se tem clareza de qual é a real situação da gestão local em Patinga porque como disse a representante do Diese que trouxe elementos claros aqui não se sabe bem exatamente o que estão fazendo com o dinheiro do povo inclusive dos aposentados não se sabe nem mesmo se ali há uma crise econômica ou financeira porque uma crise de moralidade existe não se sabe exatamente qual é a extensão dessa crise e se ela é verdadeira naquele município que sustentaria o que o prefeito está dizendo para o Tribunal de Justiça Sim, porque há alguns juízes alguns desembargadores do Tribunal de Justiça que têm acreditado nessa cantilena de que há uma crise e a pergunta que não quer calar é se essa crise pode ser imputada aos aposentados aparentemente não mas se tem suspendido uma série de decisões na localidade dadas pelo juiz local o doutor Fábio tem se sustentado aqui para não pagar o passado que isso se daria em homenagem é uma crise mas qual crise se não se sabe bem qual é a correta gestão do recurso público naquele município e a pergunta antes de tudo isso é havendo crise o poder público está desautorizado a pagar aposentadoria dos seus servidores havendo crise o prefeito pode contratar comissionados contratar advogados e não pagar aposentados é evidente que não havendo crise ciente inclusive que a prefeitura tem uma série de parcelas a receber inclusive da dívida com a união inclusive do assunto envolvendo a aplicação da lei candir porque que o município não busca implementar suas receitas com o que lhe é devido para ele honrar o compromisso com os servidores eu tenho certeza que se esse diálogo senhores e senhoras fosse aberto os servidores seriam os primeiros a ombriar com o prefeito para cobrar quem deve o município que é dinheiro público e esse dinheiro público está fazendo falta para várias ações naquela cidade e em particular para saudar uma dívida com os aposentados daquela cidade então o destaque que faço aqui como advogada que acompanha esses guerreiros e guerreiras de Ipatinga é para destacar que a violação de direitos humanos ali é uma coisa sem limites e que isso não interessa só o aposentado muito menos os de Ipatinga isso interessa a todas as pessoas que esperam viver no mundo civilizado a todas as pessoas que creem que quando houver decisões judiciais que elas sejam cumpridas até que reformadas possam ser enquanto não forem que elas sejam aplicadas é por isso inclusive que a Feliciana ao se manifestar ainda há pouco disse que é dever do Ministério Público movimentar uma representação junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais para pedir intervenção no município de Ipatinga a Constituição Brasileira no inciso 4 do artigo 35 diz que a hipótese de intervenção quando há a reiterada negativa de aplicação da ordem judicial isso sucede em Ipatinga pelo menos desde o dia 28 de junho de 2017 quando o Tribunal de Justiça reafirmou o conteúdo da cautelar que ele dera na ação direta de inconstitucionalidade então o quadro daquela cidade é este para quem ali não vive ou não acompanha a realidade que aquelas pessoas parte delas aqui presente enfrenta nós então temos claramente identificado naquela cidade por ato exclusivo do prefeito municipal a recusa em cumprir a ordem judicial depois a recusa em cumprir a Constituição Brasileira a recusa em respeitar o idoso a recusa em respeitar direitos humanos fundamentais já alinhados a recusa em aplicar a lei em geral que diz a Constituição Brasileira deve ser aplicada para todos e por todos porque os aposentados de Ipatinga não estão desautorizados ao contrário a não pagar os bancos que fizeram os empréstimos consignados os aposentados de Ipatinga não estão desautorizados como é o caso de muitos a pagar pensões alimentícias que assumiram com crianças e adolescentes conforme nós pudemos apurar em eventos naquela cidade realizados com a categoria os aposentados de Ipatinga não tem suspensas as suas obrigações em geral e não pode naquela cidade se revogar uma lei básica do mundo da vida que é sem alimento as pessoas morrem então nós estamos aqui fazendo uma manifestação é pela defesa da vida antes de qualquer coisa e a pergunta que deixo para todos concluindo a minha fala e agradecendo mais uma vez a oportunidade de tentar com vocês lutar por um mínimo de dignidade naquela cidade nesse estado e no país é até quando a situação de Ipatinga vai envergonhar não só o povo da cidade como os mineiros e os brasileiros a nossa expectativa é que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais por esta comissão em particular composta por uma deputada que conhece a realidade é próxima dos presentes certamente vizinha da maioria que tem uma atuação ali e uma proximidade com o prefeito e aí nesse caso talvez a importância da presença da deputada Rosângela Reis aqui para que tudo isso que aquela cidade tem vivido seja por fim colocada nu eu agradeço a oportunidade de estar presente com vocês e quero dizer que sempre que eu puder eu estarei ombriando com vocês essa luta espero que por não muito tempo não é possível que naquela cidade não haja luz não haja justiça e não haja dignidade para as pessoas muito obrigada agradecemos as considerações da doutora Edilene Lobo e só para correção doutora Edilene eu faço parte de duas comissões como membro efetivo aqui na casa eu estou na comissão extraordinária das mulheres e também na comissão de participação popular desta comissão eu apenas estou presidindo que eu fui solicitada pelo deputado Rogério Correia e pelo deputado Cristiano Silveira convido nesse momento para fazer uso das considerações iniciais o senhor Pablo Andrade Dias muito bem primeiro eu queria cumprimentar saudar as servidoras a grande maioria mulheres pelo menos as que estão aqui na luta na peleja mas também aos companheiros aos homens que estão presentes e saudar também o companheiro Rogério Correia que está sempre na batalha junto com nós eu sou do movimento dos atingidos por barragens a primeira dúvida e eu vou tentar conversar e dialogar um pouco o que o movimento dos atingidos por barragens tem a ver com essa luta se a gente fosse pegar a princípio só pela lama da Samarco ter passado por Ipatinga e só pelo movimento que é um movimento nacional que existe há mais de 25 anos ser um movimento que luta historicamente pelos direitos humanos isso já seria motivo suficiente para a gente estar junto nessa luta mas eu queria ressaltar e aprofundar um pouco afastar o foco da situação para ajudar visualizar e a primeira coisa que eu queria pegar é o prefeito Sebastião Quintão numa breve pesquisa na internet eu descobri que ele é o pai do Leonardo Quintão Leonardo Quintão é o deputado que foi o relator e é o representante das grandes mineradoras dentro da da Câmara Federal e o deputado Leonardo Quintão ele foi o relator do código da mineração que é uma afronta é um massacre às populações que são atingidas pela mineração é um desrespeito às populações indígenas quilombolas é um desrespeito a todo o povo não só no estado de Minas Gerais que é um grande minerador mas em todo o Brasil o processo da mineração então a gente vai notando que o desrespeito a coisa vem de berço mas eu acho que vai para além disso a questão familiar é uma questão que às vezes é relevante mas eu acho que vai muito para além disso o que passa as servidoras e os servidores de Patinga faz parte de um ataque que é muito maior faz parte de um ataque que é um soltar das asas de uma elite que enrustida que está nesse país que é a parte mais atrasada do nosso país que começa a colocar as asas para fora de forma mais de forma mais volumosa a partir do golpe que a gente sofre no Brasil o golpe ele é um marco em diversos aspectos o corte de direitos que a gente vem sofrendo como um todo a reforma trabalhista que já passou a reforma da previdência que está às vésperas e eles estão acelerando para passar é parte de um golpe ou parte de o que acontece hoje em Patinga é parte de um ataque que parece localizado mas ele é parte de um ataque muito maior é parte desse ataque que a gente vem sofrendo quando as maiores mineradoras do mundo cometem um crime do tamanho que foi o crime cometido com o Rio Doce e até hoje são continuam livres continuam atuando continuam impunes diante desse crime que realizaram é parte de um ataque esse ataque que acontece em Patinga faz parte de um ataque que envolve o assassinato de sem terras de indígenas a níveis parecidos com a época da colonização no Brasil desde o golpe o aumento do índice de assassinatos é gigantesco ali próximo em Periquito recentemente um companheiro do movimento sem terra foi assassinado a bala a tiros na sua moradia por fazer a luta pela terra então é um assassinato político é um assassinato que faz parte desse grande ataque e que esse é só um exemplo os indígenas que estão sendo assassinados nos quilombolas e todo esse povo que tem sido massacrado faz parte da retirada de direitos e entrega das nossas riquezas tudo que o povo brasileiro construiu hoje está sendo privatizado está sendo entregue e eu entendo que essa luta ali em Patinga faz parte dessa grande luta também faz parte da luta de uma ofensiva que não respeita os trabalhadores que não respeita o povo que não respeita os aposentados que não respeitam aqueles que doaram a vida para construir Patinga para construir Minas Gerais para construir o Brasil e que nesse momento não são reconhecidos e não tem as condições básicas para sobreviver para viver para fazer o básico e gozar da sua aposentadoria do seu momento de descanso da vida e Sebastião Quintão ele faz parte desse grupo que ataca que faz parte desse ataque é parte dessa elite que faz essa coisa toda acontecer não só em Patinga mas no Brasil inteiro e ele começa a executar em Patinga parte daquilo que eles querem executar no Brasil inteiro o interesse deles é retirar direito dos aposentados não só em Patinga mas no Brasil inteiro o interesse deles é retirar direito do povo no Brasil inteiro o interesse deles é massacrar aqueles que doaram a sua vida no Brasil inteiro então ele faz parte desse grupo ele faz parte dessa ofensiva e desse interesse por atrasar o Brasil voltar ao Brasil há mais de 500 anos atrás é um dos absurdos que a gente tira e Leonardo Quintão é isso além de retirar direitos ele faz chacota com os aposentados e com os servidores tem a história de uma dança que ele fez eu fiquei sabendo que teve isso Leonardo não desculpa o Sebastião Quintão faz uma dança chacotando dos aposentados diante do ataque que ele está fazendo chacota e desmoraliza e desrespeita os negros as mulheres na sua prática do dia a dia então é desse sujeito que a gente está falando e que faz parte desse desse ataque gigantesco que a gente está sofrendo no Brasil inteiro e aí eu se o ataque ele é tão gigantesco ele faz parte de um plano muito maior dessa elite dessa parte mais atrasada do Brasil a luta que os aposentados que as servidoras fazem em Ipatinga faz parte de uma luta também gigantesca faz parte também de uma luta contra isso que é mais atrasado no nosso país faz parte de uma luta que é para libertar o povo brasileiro e garantir condições básicas condições mínimas para a sobrevivência e para a vida do povo no Brasil eu queria chamar atenção disso a luta que vocês fazem parece pontual parece local mas não é ela é uma luta gigante é uma luta de Davi contra Golias é uma luta que faz parte da luta do povo brasileiro de emancipação de soberania de libertação do povo de justiça então essa revolta que vai se se convertendo em luta vai se convertendo numa forma de enfrentar esse problema local ele faz parte de uma luta muito mais ampla e muito maior e é por isso e aí vou encerrando mas por isso eu queria parabenizar pela luta das servidoras dos servidores parabenizar pelo combate que estão fazendo ali é um combate que passa pelo aspecto jurídico mas passa pelo aspecto popular passa pelo aspecto humanitário passa por diversos aspectos da nossa vida então essa luta tenham certeza que é uma luta gigantesca e que vocês são parte dela e que estão de parabéns por fazê-la queria parabenizar e ao mesmo tempo e aí respondendo a primeira pergunta que por que o Mab está aqui por que dizer que nós somos parte dessa luta nós estamos enfrentando os mesmos inimigos os mesmos problemas os mesmos sujeitos essas mesmas pessoas que querem acabar com o Brasil que querem acabar com o povo que querem desmoralizar o povo e somos parte dessa luta e com certeza seremos vitoriosos estamos juntos eu quero agradecer ao Pablo Andrade pelas considerações aqui trazidas neste momento e nós vamos passar agora para a fase dos debates já tem algumas inscrições eu gostaria também de dizer que nós estamos sendo transmitidos pela TV Assembleia mais de 400 municípios vendo e assistindo esta audiência eu quero convidar a primeira pessoa e por favor fazer dirigir o microfone aqui ao lado e eu vou dar três minutos para que faça as suas considerações e questionamentos aqui para esta comissão então gostaria de convidar a Eliane e solicitar que você diga o nome completo e a instituição que representa a Eliane boa noite a todos meu nome é Eliane Maria da Silveira sou aposentada da prefeitura municipal de Patinga como professora de matemática durante todo o tempo que trabalhei gostaria primeiro de fazer algumas pontuações nós não somos professores aposentados nós somos servidores aposentados gostaria de pedir a dona Piedade a dona Afonça que são da varrição da limpeza que se levantassem para que todos vejam que aqui não tem só professores aposentados são da varrição da limpeza de rua da limpeza de escola nós somos servidores aposentados o José Ramos é outro exemplo do administrativo então nós somos um por todos e todos por um bom eu vou ler para que eu não perca que eu não me perca porque eu tenho muito pouco tempo hoje eu vou falar para quem pode ouvir quem está aqui pode ouvir as pessoas que estão lá na internet podem ouvir porém eu devo lembrar aqueles que já não podem mais nos ouvir o Zé Prego que em janeiro por uma complementação de 600 reais tirou a própria vida outras pessoas que fizeram que tentaram que Deus benditamente não permitiu eu quero lembrar a Zezé que teve um AVC o Daniel o Nier que esta semana ele teve um infarto fulminante a Vera Tufik a Matilde a Nilza e tantas outras como nós vimos ali a Rosângela em tratamento de câncer inclusive eu quantas mais quantos mais nós vamos esperar foram retiradas a nossa dignidade a nossa energia vital o Tafis vai indo a energia vital quando a gente não tem energia vital a gente para de viver retiraram isso da gente tudo que a gente construiu de sonho está sendo jogado a doutora Edilene perguntou se lá em Patinga tem luz não doutora Edilene lá em Patinga tem porteira porteira fechada lá em Patinga tem casa grande lá em Patinga tem rei lá em Patinga tem monarquia em Patinga tem tudo isso menos justiça a nossa constituição está morta enterrada enquanto a gente fazia economia para o município que parou de pagar o FGTS a gente não incomodava ninguém quando passamos a receber o que era de nosso direito aí nós fomos aqueles que são responsáveis pela falência do município que falência é essa que não foi registrada aqui nessa assembleia ela não deveria ter sido registrada nessa assembleia tem o registro disso é o que eu gostaria de saber quem teve o poder discricionário o tempo todo de legislar nós servidores ou os poderes executivo e legislativo todos os prefeitos todos os vereadores que passaram pelaquela casa que sejam todos responsabilizados até o último grau de trabalho até o último grau todos em todos os anos desde 1994 aí sim nós veremos o que é a justiça nós servidores cumprimos tudo o que a lei nos exigia quando nos colocaram para contribuir nós contribuímos de boquinha muito fechada ninguém discutiu nada porque nós sabíamos que era a nossa obrigação fazê-lo só que ninguém nunca fez um instrumento para que a gente pudesse fazer essa contribuição era só chegar no prefeito e falar assim guarda 11% aí para o dia que eu vou aposentar ninguém nunca tem nós nunca tivemos esse poder discricionário esse poder pertence sempre pertenceu ao executivo e ao legislativo que eles paguem que respondam por isso em uma palavra omissão de 1994 a 2017 todos que passaram por lá omissão e só para fechar ninguém pode ter harmonia física se a mental se a espiritual não está acontecendo e gostaria de dirigir uma pergunta a Liliana nós estamos Liliana no portal da transparência nesse tempo todo até maio de 2017 recebendo os nossos salários onde foi parar esse dinheiro porque nas nossas contas ele não entrou isso todos nós podemos provar através de extratos bancários contra cheques emitidos isso não é não seria uma ilegalidade fizemos denúncia na câmara e nunca fomos respondidos em janeiro procuramos deputados e nunca nos responderam recebemos o que o peixe faz vocês sabem o que o peixe faz nada nada nós queremos agora que todos os deputados se engajem nessa luta não só os que estão presentes aqui todos porque a defesa da constituição pertence a cada um de nós e eles são os nossos representantes eleitos agradecemos a Eliane pelas suas considerações aqui suas indagações eu quero solicitar aqui aos convidados que anotem os questionamentos e que depois teremos uma fase que será a fase das considerações finais para que possa responder às perguntas convido agora Vilma Bonfá eu quero boa noite eu sou Vilma Bonfá eu aposentei em 2002 eu tive um único emprego eu sou concursada desde os 18 anos e trabalhei na prefeitura esse tempo todo não queria aposentar fui chamada e ordenada a aposentar eu me considerava nova disposta e havia começado um projeto com meus alunos queria levá-lo até dezembro e não tive a possibilidade de continuar o projeto porque me foi obrigado a fazer o desligamento e recebi a certidão do meu direito de complementação assim comprei uma casa para pagar em 20 anos há pouco tempo deve ter uns 5 a 7 anos através do meu salário de complementação e agora eu me vejo sem essa condição sem saber a quem recorrer porque eu queria deixar uma pergunta que não quer me calar se no dia 28 de junho o doutor Fábio foi o último dia que ele deu para que a prefeitura me pagasse e após isso ele faria o bloqueio do FPM porque ele não fez se eu chego na prefeitura igual eu cheguei em julho e pedi uma certidão da dívida que a prefeitura tem comigo a menina me entregou a servidora me entregou a prefeitura tem uma dívida com você de tanto e por que ela não me paga se eu tenho que acertar o meu IPTU se não eu perco a minha casa eu queria saber por que o juiz não faz este bloqueio se ele não é obrigado a fazer este bloqueio e a quem mais eu posso recorrer no mais eu me sinto muitíssima contemplada por todas vocês muito obrigado por vocês existirem muito obrigado agradecemos a Vilma Bonfá e convido agora Moacir Figueiras do Sindhute boa noite a todos a minha pergunta é dirigida ao deputado Rogério Correia advogados a gente fica a patéia toda a gente vem se envolvendo e emocionando com essa barbárie que vem cometendo contra o Brasil e contra o companheiro da barragem a gente fica muito indignado como o país nosso consegue conviver com essa barbárie o rio que nasce e traz o progresso para o país porque através do Rio Doce vem os mineradores vem os bandeirantes chegaram ao Teuro Preto chegaram na região de Mariana Sabará esta era riqueza e hoje depois de 400 300 anos essa calamidade a gente vive os egípcios vive 4 mil anos com o Nilo e ali o Rio está na boa trabalha no seu leito normal e nós aqui na barbárie eu queria fazer a pergunta ao Rogério você se fosse vereador de Patinga o que você faria enquanto vereador só isso pessoal vamos o próximo agora nós vamos responder tudo ao final Roberto Carlos Muniz chefe do gabinete deputado federal Luiz Tibé nós estamos pedindo três minutos para a gente poder encerrar por causa do nosso horário aqui na assembleia senhor deputado Rogério Correia moradores de Patinga professores servidores aposentados é bom não é bom estar aqui não é bom não é bom estar aqui com vocês eu disputei a eleição em Patinga e faço o meu pronunciamento aqui sem com isenção da disputa política porque o processo político com seus vencedores e com aqueles que não foram tão bem nas urnas ficou em 2016 agora é preciso discutir os direitos dos aposentados da cidade de Patinga não é da forma como o prefeito Sebastião Quintão está tratando o assunto que é o melhor caminho para se resolver a verdade que quando não há diálogo e há somente monólogos nós não vamos chegar a entendimento nenhum não existe doutor Edilene que tão bem explanou aqui é ruim até falar depois dela porque ela passa como um rolo compressor sanando todas as dúvidas que pairam sobre a legalidade sobre a causa jurídica mas não há resposta fácil para problema difícil todos nós já sabíamos no período eleitoral de como estava o caixa do município de Patinga fiz oposição ao governo do PT da Cecília Ferramenta durante os quatro anos do governo da Cecília e por várias vezes alertei sobre o problema dos aposentados e sobre o fundo de complementação que se não fosse criado nós chegaríamos a esse furacão que está agora a cidade de Patinga o que a gente precisa junto com os sindicatos é fazer eu sempre acredito na mobilização popular e na força que tem os veículos de comunicação aqui representado pelo diário popular é que nós temos que fazer uma incisão mais forte para que as pessoas saibam a realidade outro dia ao ir ao estádio Ipatingão no jogo do Ipatinga estavam os aposentados pleiteando seus direitos e o governo assuntosamente distribuindo um panfleto como forma de intimidar os aposentados na sua luta agora nós não temos essa quando eu falo que a luta tem que ser de todos e conseguir provocar uma imensa mobilização sobre os servidores na ativa porque quem não se aposentou ainda vai se aposentar e também terá o seu direito lesado encerrando a minha fala deputado e deputada Rosângela Reis eu sugiro que ao assistir tão poucos aqui não representa a unanimidade que tem essa causa dentro da cidade Ipatinga por todos os lados por todas as famílias por todos os bairros da nossa cidade esse assunto da complementação é tema de várias brigas e políticas dentro da cidade é preciso que uma audiência pública da Assembleia Legislativa na nossa cidade para até consolidar a opinião dos vereadores que são colegas nossos que não se manifestam ao lado dos aposentados da cidade o partido em que eu faço parte tem dois vereadores dentro da cidade que é o vereador Andrade e o vereador Franklin que também serão orientados a apoiar a causa de vocês dentro do movimento a professora Miguelita que a todo tempo promoveu essa discussão dentro da campanha dela ela não está se furtando a discutir e também nos representar lá eu quero agradecer colocar o gabinete do deputado Luiz Tibé à disposição para que a gente estenda essa discussão para as causas federais também tenho dito muito obrigado agradecemos ao Roberto Carlos Muniz que é chefe de gabinete do deputado federal Luiz Tibé e vereador por dois mandatos na cidade de Ipatinga quero convidar nesse momento a Miguelita Nery Santos Silva para as suas considerações boa noite a todos e a todas eu me senti contemplada em tudo que foi falado aqui pela mesa mas eu ainda tenho algumas considerações a fazer algumas das que anotei até já foi colocada aqui mas o meu primeiro minha primeira fala é de repúdio repúdio a administração de Ipatinga ao prefeito Sebastião Quintão que mais uma vez não teve a dignidade de vir se fazer presente aqui repúdio a Câmara Municipal que também foi convidada e não está aqui presente então deveriam estar aqui presentes para estar ouvindo espero que tenha a dignidade de estar lá ouvindo através da televisão através do que for e que se pronuncie que se faça presente onde a gente esteja não para reprimir mas para se colocar do lado do servidor para se colocar à frente daqueles que fez Ipatinga crescer que por 25 30 35 anos trabalhamos e o que nós temos o que nós cobramos hoje é o que nós conquistamos com trabalho honesto nós entramos pela prefeitura para a prefeitura concursados saímos com a lei que nos deu o direito de aposentadoria e nos disse que teríamos o direito a complementação até que a prefeitura fizesse o fundo de complementação então como foi dito aqui nós não temos esse direito de fazer mas também a Câmara não é quem deveria fazer mas é a responsável de cobrar de fiscalizar o executivo então ela também nesses tantos anos desde 1994 é responsável por não ter cobrado por não ter feito acontecer o que deveria ter sido ter acontecido então a negligência o descaso conveniente da administração de Patinga e da Câmara Municipal que hoje está lá sentada cada um no seu gabinete cada um com seus cargos na prefeitura e se omitindo de estar ao lado da população de estar ao lado da causa justa e da justiça dizendo o prefeito que não está nos pagando porque está judicializado mas como está judicializado para a prefeitura e não está para a Câmara Municipal a Câmara Municipal está pagando os aposentados dela então está judicializado para um e para outro não é simplesmente conveniência por parte deles de estar fazendo essa covardia com os aposentados e outra coisa eles foram convidados eu espero que a gente tenha uma ação aqui de não apenas entregar um papel para eles para que eles engavetem esse papel mas que as ações sejam concretas para que realmente isso venha público venha debate onde for necessário mas que não apenas seja entregue como foi um convite que eles possam dizer ou não vir aqui se fazer representado inclusive foi muito bom realmente providencial que a deputada Rosângela Reis estivesse aqui porque eu tenho certeza que ela como parte do governo do prefeito Sebastião Quintão vai estar a partir de agora nos ajudando nessa mobilização para que essa situação seja mudada muito obrigada agradecemos a professora Miguelita e eu quero parabenizar Miguelita pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo desempenhando frente a essa luta que é uma luta de anos de anos e eu sou testemunha também como eu disse aqui para Feliciana eu digo a você também pelo trabalho que você tem desempenhado aqui lá na cidade pela luta encorpada parabéns aí parabéns todos vocês que vem buscando aí o direito de vocês com muita garra muito afinco a última inscrita está ok então nós temos aqui uma última pessoa inscrita que é a Edna Cassimiro está aí Edna está então vamos lá tem aqui sim aparecida espera aí Rogério está aqui isso tem aparecida turco isso convido para fazer uso do microfone e tem mais o Adilson e a Edna são mais dois está ok e aí nós vamos encerrar a esta fase para nós podermos passar para as considerações finais boa tarde para todos presentes e muito obrigada pelos colegas que já se colocaram tão bem aqui pode ser que eu repita algum fato que já foi colocado mas já vem colocado desde o primeiro dia que nós começamos a sofrer a sofrer com estas situações meu nome é Maria Aparecida de Miranda Turco fui a professora alfabetizadora durante os meus 25 anos com crianças de 6 a 10 anos de idade na escola municipal de Olinda Tavares Lamego no bairro Betã bom até reafirmando algumas falas de falar em crise financeira quando houve um aumento bem grande de valores pagos aos cargos comissionados outro ponto que eu gostaria de deixar claro aqui para todos nós que nossa bandeira de luta aqui é a nossa dignidade que ninguém vai levar isso pelo lado político tá bom um outro fato que eu gostaria de deixar aqui é que a PMI retirou o nosso nome da folha de pagamento como se a gente tivesse morrido nós não morremos como assim tirar o nosso nome do sistema o nosso nome da folha de pagamento isso é um absurdo isso é uma falta de respeito eu gostaria muito de provocar as administrações todas desde desde que começou essa confusão que eles fossem para uma sala de aula e ficassem lá de 7 às 17 15 para eles verem como é bom a gente dedicar os anos da gente com amor com carinho eu gostaria de saber se eles iriam aguentar porque não é fácil meu tempo todo não tive problema com aluno nem com pai de aluno mas eu trabalhei com muito carinho eu não pisava nos meus colegas eu não pisava em ninguém e o que estão fazendo com a gente nada mais é do que pirraça do que birra nós demos um tempo para a administração organizar a casa só depois de 5 meses nós começamos a cobrar os nossos direitos e nada e se o município ou qualquer empregador não assina carteira não deposita FGTS não paguem cargos sociais terão que compensar isso de outra forma foi o que aconteceu conosco isso também é irregularidade é inconstitucional é trabalho escravo nós trabalhamos 25, 27, 30 anos sem carteira assinada nunca tivemos carteira assinada porque todos os envolvidos diretamente só agora estão enxergando irregularidades eles deveriam estar aqui não nós o tempo todo apontam para nós porque não apontam para as administrações passadas e presentes porque não apontam para a Câmara Municipal porque tem o poder de fiscalizar o executivo nós passamos pelo INSS para aposentarmos também e porque agora o TCE vem achando irregularidades só agora não é só agora que houve aposentadorias não há anos que vem pessoas aposentando com direita complementação como assim enxergar esse erro só agora para nos matar porque nós estamos sendo mortos a cada instante a cada dia vivos eu já tive uma depressão extremamente profunda cheguei ao ponto de quase morrer só estou aqui de pé porque eu achei uma médica aposentada que está cuidando de mim toda semana sem cobrar consulta medicamento porque o que eu recebo não está dando para eu pagar o meu plano de saúde que eu estou para perdê-lo e que eu arco com ele desde 1995 porque eu só tive valia eu só prestei enquanto eu ia para a sala de aula assim que eu aposentei eu não tive mais serventia começamos a ter os nossos salários atrasados de 2013 para cá começaram a brincar conosco ou melhor em 2012 a gente já teve dois pagamentos atrasados gostaria de colocar para todos aqui pedir por misericórdia da comissão de direitos humanos que olhassem por todos nós porque a situação ela está de muita humilhação nós temos a nossa vida toda planejada com os nossos pagamentos é nome negativado pessoas ligando todos os dias para cobrar nos empréstimos consignados que a PMI que colocou a margem que nós poderíamos pegar empréstimos e hoje se nega a pagar planos de saúde que a PMI também não paga mais é bom o nosso salário gente é o nosso alimento isso é uma falta de respeito também gostaria que as administrações que estão fazendo isso conosco porque não é só atual a raiz do problema começou ano passado e fique bem claro isso aqui que colocassem eles para viver com o que nós temos recebido para ver se eles dariam conta e há outros tantos servidores nas esferas estadual e federal que aposentam com salário integral como militares por exemplo e que não contribuem porque estar então nos penalizando nos matando nos sacrificando nos punindo por um erro dos nossos gestores muito obrigada a todos e eu deixo aqui a minha indignação com todos os políticos que estão brincando com as nossas vidas porque isso é brincadeira de nos matar claro um abraço a todos agradecemos a parecida turco e convido a Edna Cassimiro Edna está isso pode vir a Edna Cassimiro e posterior o Adilson que é o último boa noite eu cumprimento a deputada Rosângela Reis o deputado Leonardo é isso? Rogério desculpa é porque a gente está tanto com esse nome na cabeça né? Rogério Correia é um prazer conhecê-lo e meu nome é Edna Cassimiro do Nascimento eu sou funcionária ou melhor fui eu me considero ainda funcionária pública da Prefeitura Municipal de Patinga por 25 anos eu dediquei toda a minha vida àquele município eu vim para a Patinga no ano de 1990 através de um concurso público e ali eu dediquei toda a minha vida deputada eu gostaria de falar mais direcionado para a senhora principalmente no momento me desculpe se eu estiver enganada quando a senhora colocou que ficou surpresa quando viu aquela situação de calamidade aonde aqueles depoimentos das pessoas que estão passando por sérias necessidades que não era do conhecimento da senhora deputada nós estamos na rua desde 2015 nós estamos gritando por socorro e a senhora presenciou várias vezes nossos movimentos naquela cidade a senhora estava lá na Câmara Municipal de Patinga naquele dia que nós estávamos lá aonde nós fizemos aquela manifestação deputada que muitas vezes às vezes a gente pode ter até extrapolado mas é porque nós estamos no limite do desespero nós estamos no nosso limite deputada nós não podemos estar passando por essa situação deputada eu tenho 51 anos de idade essa semana eu fui obrigada a cortar meu plano de saúde assim como vários que têm aqui que estão aqui e muitos que estão lá na nossa cidade sabe por que deputada porque eu não tenho mais condições de pagar porque senão eu vou passar fome com meus filhos porque o que eu recebo do INSS não é o suficiente para as minhas necessidades básicas só que eu trabalhei nós trabalhamos nós merecemos receber deputada então eu vim aqui eu ia falar várias outras coisas que os companheiros contemplaram desligou deixar de registrar deputada essa minha indignação quando a senhora fala que não era do seu conhecimento o seu esposo é vereador naquela cidade nós estamos gritando dentro daquela câmara nós estamos gritando nas praças públicas nós estamos gritando aos quatro cantos daquela cidade deputada eu sou uma que já peguei três cestas básicas sabe deputada eu nunca imaginei na minha vida eu já fui lá no cindicé para buscar cesta básica para me comer para o meu dinheiro sobrar para pagar a conta de água luz da minha casa deputada eu nunca imaginei que eu ia passar por isso eu nunca imaginei na minha vida eu trabalhei honrosamente naquele município eu trabalhei de cabeça erguida para mim também ter condições deputada de honrar os meus compromissos hoje eu estou com meu nome no Serasa meu nome nunca foi para o Serasa porque eu não tenho condições de pagar um empréstimo da Cosmipa um empréstimo que eu fiz um empréstimo que eu fiz confiando porque os gestores deram autorização para que a gente pudesse fazer aquele empréstimo para descontar nos nossos na nossa complementação deputada eu tenho 51 anos eu não devo ninguém eu nunca fiquei devindo ninguém e hoje o meu nome está na praça como devedora correndo risco da minha filha perder o Fies porque eu sou fiadora da minha filha e agora é hora de renovar o Fies e meu nome está negativado deputada então nós estamos pedindo por clemência nós trabalhamos nós não estamos roubando do município nós estamos querendo apenas pagar as nossas contas honradamente pelo amor de Deus nos ajudem não nos deixem sofrer tanto igual nós estamos sofrendo muito obrigada agradecemos aqui as considerações da senhora Edna e quero dizer senhora Edna com todo o respeito que eu tenho aqui a senhora e reafirmo que continuo surpresa com situações como a da senhora continuo surpresa por quê? porque é uma situação que não é não é só a senhora são outros também que estão dependentes de cesta básica que está com a vida desorganizada da forma que está eu venho acompanhando todo o processo não que eu não tenha conhecimento tenho conhecimento de causa quando eu disse aqui no início da minha fala que desde 2008 e desde 2000 eu fiz uma proposta de audiência pública na Assembleia Legislativa para tratar sobre o regime de previdência então esse ponto do iceberg aqui chegou realmente é o extremo Miguelita vocês reuniram várias vezes comigo no meu gabinete nós tivemos as reuniões e vocês relataram esses tipos de situações mas ouvir é uma coisa ver é outra entendem então são são situações são situações que realmente muitos é absurda é absurda chegamos no ponto limite de toda situação então é isso democraticamente as manifestações elas são livres de direito como aconteceu na Câmara Municipal de Ipatinga e é importante que vocês façam as mobilizações e continuem acontecendo eu gostaria só agora porque nós temos uma sequência nós temos uma sequência aqui passar para as considerações ainda tem o Adilson por gentileza Adilson meu nome é Adilson eu também sou aposentado da prefeitura de Ipatinga há 21 anos como procurador municipal eu tenho a dizer aos senhores o seguinte o que foi nos relatado aqui pela companheira Aparecida Turco e pela companheira Edna é a realidade vivida por todos os aposentados da prefeitura de Ipatinga que estão vivendo o caos estão em desespero se alguém se algum deles porventura disse aqui alguma coisa às vezes indevida é devido ao desespero que todos estão passando então primeiramente eu queria agradecer o companheiro aí do movimento do Pablo lá dos assentados dos assínticos de barragem e dizer a ele que esta causa diz respeito a ele também eu estou relembrando aqui uma palavra do cantor Sting quando em visita ao Brasil as tribos indígenas lá do Amazonas ele afirmou que a violência praticada contra uma só pessoa é violência contra toda a humanidade e não há maior violência do que esta praticada contra os servidores aposentados da prefeitura de Patiga que estão sendo levados ao desespero e à amargura por omissão das administrações municipais eu queria dizer com relação a complementação de aposentadoria toda essa questão surgiu com a lei 1311 e 94 e eu como membro do corpo jurídico da prefeitura na época participei da elaboração desta lei sob orientação do professor Paulo Neves de Carvalho e nenhuma orientação partida de onde veio do professor Paulo Neves de Carvalho pode ser tida como inconstitucional eu tenho que dizer ainda que na época não foi não foi criado fundo de previdência porque a constituição assim não exigia o sistema não era contributivo só passou a ser contributivo a partir da emenda 20 e mesmo assim a emenda 20 em seu artigo 4º ela disse que o tempo de serviço desempenhado por servidor até a data da definição do regime jurídico do sistema previdenciário do servidor será tido como tempo de contribuição e até hoje não foi definido o sistema previdenciário do servidor de empatinga eu entendo que até hoje ninguém deve nada com contribuição porque assim disse a emenda 20 no seu artigo 4º no parágrafo 10 no artigo 10 ela ainda diz que a porventura porventura se alguém fosse criar algum algum sistema previdenciário de servidor isso só poderia ser feito depois que viesse uma lei complementar disciplinando a matéria então mesmo que o município quisesse não poderia instituir contribuição de servidor porque não tinha a lei complementar e esse artigo foi revogado pela emenda 41 só a partir da emenda 41 é que se pode falar em contribuição do servidor mesmo assim eu entendo que a disposição do artigo 4º da emenda 20 não foi revogada ela continua em vigor que o servidor então não teria que contribuir só a partir da criação do sistema previdenciário eu queria dizer ao senhor especialmente a deputada Rosângela Reis para que ela indagasse o senhor prefeito o que eu devo dizer a esses aposentados eu não nego fui sempre amigo do Sebastião que então formei junto com ele sou amigo da família dele minha família de origem em Patinga então todos nós somos amigos e quando da campanha política com a não complementação negada pela prefeita da época eu usando o whatsapp tentei convencer muitos servidores para que votassem no Sebastião que ele iria regularizar essa situação tentei muitas vezes por whatsapp convencer os servidores votem no Sebastião que ele é um cristão é um homem honrado é um homem sensível ele vai regularizar a nossa situação e assim mesmo ele prometeu e ele prometeu e agora o que eu digo a esses servidores será que eu vou ter que pedir desculpas a eles eu também que estou sofrendo na carne o mesmo problema eu também tinha um carro de maior valor tinha que vendê-lo para pagar cheque especial no Banco do Brasil e utilizar cheque especial no Banco do Brasil e comprar um outro carro de um valor bem inferior bem inferior então como é que vamos ficar a cada dia nós temos notícias de companheiros falecendo quantos mais vão precisar de falecer até que a Prefeitura de Patinga resolva essa situação quantas mortes mais a mais vai precisar haver queria que a ilustre deputada indagasse o senhor prefeito essas questões ele disse que não paga porque tem um parecer no Tribunal de Contas falando que tem aposentadorias irregulares mas o parecer que ele cita do Tribunal de Contas o próprio Tribunal fala que tem outras regulares e por que que ele não paga nem as regulares então isso prova que o problema não é este eu queria alertar a deputada Rosângela Reis acredito que ela deve ter pretensões políticas em Patinga que a atitude do prefeito está inviabilizando a Prefeitura de Patinga o município para o futuro a prefeita anterior deixou um passivo de cinco meses ou seis meses de pagamento de contribuição aos servidores eles já tem oito meses já são 13 cada mês que vai deixando de pagar vai ser mais passivo e o futuro prefeito que entrar em Patinga o que que vai resolver como vai fazer eu queria que a Lúcia deputada levasse essas preocupações ao prefeito e a todos os vereadores de Patinga com relação a estas questões o prefeito observação que estão que então está inviabilizando o município de Patinga para o futuro agradecemos agradecemos as considerações do senhor Adilson e quero deixar claro o senhor Adilson que eu também estou apoiando apoio a causa e sou sensível a causa sou professora trabalhei no estado por 14 anos eu trabalho no área social já há 20 anos na cidade de Patinga tenho uma história de trabalho na cidade na região e sei muito bem o que vocês estão passando a luta dos aposentados no município isso veio e já virou uma bola de neve incontrolada incontrolada mas nós temos que buscar a solução porque tem jeito tem que ter vontade política eu quero deixar também como o senhor sua Adilson que apoiei o prefeito Sebastião Quintão continuo com o grupo que está sim com o prefeito e estamos nessa luta com certeza ele essa audiência ela está sendo coro vai ter os encaminhamentos devidos que nós vamos encaminhar oficiar através da comissão isso não está sendo em vão gente vocês saíram de Ipatinga andaram 200 quilômetros na BR-381 vamos unir forças e vamos acreditar estamos aqui para isso eu acho que questionamentos são válidos e são ótimos os questionamentos agora apontar o dedo para esse ou para aquele isso só desarticula o movimento de vocês nós temos que falar sim nós temos que levantar mas nós temos que tomar o cuidado de quem está junto e pode contribuir tá para tomar esse cuidado viu porque eu na pessoa do outro eu tenho que saber como que eu vou falar como que eu vou lidar para que a gente alcance o nosso objetivo com resultados esperados é isso é que eu quero fazer a colocação aqui nas indagações que aqui foram me conferidas mas podem ter certeza que esses encaminhamentos eles terão por parte da comissão que aqui está discutindo ah claro claro como que fora da comissão também eu só para encaminhar aqui para nós não ficarmos aqui como um diálogo indireto eu estou passando para os encaminhamentos e as indagações que aqui foram feitas tem uma pergunta para Liliana e eu gostaria que você respondesse Liliana e posteriormente eu passo a palavra para o deputado Rogério Correia autor do requerimento que deu origem a essa audiência pública para que ele faça as considerações finais então Maria em relação a pergunta que você fez se a prefeitura está lançando que pagou inativo em 2016 em 2015 em 2017 eu vou te dizer o seguinte ele lançou sim em 2016 ele lançou o pagamento de inativos no valor de 64 milhões isso significa dizer que ele está dizendo que pagou além inclusive de 2015 as despesas com inativos e pensionistas só nos dados de junho de 2017 é que ele apresentou como despesa de nativa e pensionista 22 milhões que seria meio que a metade de todo o ano anterior um terço do ano anterior então no de agosto de 2017 que está no tribunal de contas ele aponta um atraso mas em 2016 não só ele mostrou quer dizer na verdade ele mostrou dois dados no portal da prefeitura ele falou que pagou para inativa e pensionista 64 milhões e para o STN ele falou que pagou 60 velho problema da transparência mas falou que pagou e aí querida cabe ao tribunal de contas verificar averiguar e correr atrás porque quem fiscaliza é o tribunal de contas do ponto de vista da prestação de contas e da regularidade desses pagamentos o tribunal de contas tem que dar um parecer sobre esse resultado de 2016 porque ele está dizendo que pagou milhões mais de 60 milhões para inativa e pensionista o ano inteiro vamos ouvir para nós podermos fazer o fechamento da audiência então então minha querida ele está dizendo que em 2016 até dezembro de 2016 no ano ele pagou cerca de 60 milhões com diferenças de informações do Tesouro Nacional e o que ele botou no portal beleza mas ele falou que pagou cerca de 60 milhões para inativos e pensionistas e vocês estão dizendo que já está atrasado já está embolado desde o ano passado mas ele falou que pagou e o valor que ele apresentou diz respeito ao aumento de 9 milhões em relação a 2015 ou seja ele disse que pagou ainda pagou tudo e mais do que 2015 em 2017 segundo os dados do Tribunal de Contas do Estado segundo os dados que ele apresentou no portal da transparência ele disse que já pagou até agosto 22 milhões quer dizer um terço ele está sinalizando que não está pagando tudo mas em 2016 ele disse que pagou tudo e pagou mais que 2015 está explicado Maria? então beleza e eu queria então despedindo já fazendo minhas considerações finais dizer para vocês que nós estamos firmes na luta e que depender de nós a subseção de EES nós estamos agarrados e mostrando todos os buracos essas falcatruas nas contas públicas municipais agradecemos a Liliana pelas considerações finais e passo a palavra ao deputado Rogério Corrêa bem pessoal então vou tentar contribuir junto com a deputada Rosângela para os encaminhamentos que eu acho que é o fundamental agora da reunião depois de escutar todos vocês eu queria mais uma vez agradecer a Rosângela por ter presidido a reunião é um assunto delicado nós sabemos ela é a nossa deputada majoritária do município de 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 Patinga com a votação grande em todo o Vale do Aço e nós ficamos muito satisfeitos dela presidir porque temos certeza que o encaminhamento agora ele vai incluir com mais força e é assim mesmo que a gente deve trabalhar estando ao lado escutando e procurando contribuir para resolver problemas eu costumo dizer que o bom parlamentar o bom governante não é aquele que foge dos problemas porque os problemas vão existir sempre quanto mais na crise que nós vivemos mas é aquele que encara os problemas e busca resolver esse problema de forma mais coletiva então eu quero agradecer a deputada Rosângela por encarar esse problema e estar aqui conosco buscando também soluções que nós vamos dar nos encaminhamentos bem os encaminhamentos nossos embora possam parecer simples eles são importantes o primeiro deles nós assim que aprovarmos o requerimento Rosângela fará a leitura depois ele é uma solicitação da comissão de direitos humanos ao prefeito mediante documento que são as notas taquigráficas e agora a doutora Edilene me diz que tem também documentos que estão sendo acumulados de muito tempo dessa luta que ela vai anexar e nós vamos enviar tudo ao prefeito e solicitar dele que busque a solução deste problema particularmente reunindo com vocês e abrindo as negociações isto é forte porque é uma solicitação da Assembleia Legislativa aqui da comissão de direitos humanos mas do conjunto da Assembleia portanto recomendando e solicitando do prefeito a abertura de negociação e vocês certamente vão transformar isso também numa deliberação dos seus sindicatos para que a cidade toda saiba que a Assembleia Legislativa quer também que o prefeito negocie então isso nós aprovaremos assim que tiver e o segundo requerimento que nós pretendemos aprovar ele é muito importante porque ele vai ser um requerimento para o Ministério Público para o Tribunal de Contas para o Tribunal de Justiça com toda essa documentação e as notas da Quirigáfrica e solicitando a eles que tomem as providências cabíveis todas que concernem a eles o Ministério Público por exemplo não pode deixar de agir o Ministério Público aliás tem dever de agir até por notícia de imprensa quanto mais um requerimento da Assembleia Legislativa pedindo que ele haja se ele não o fizer estará prevaricando então é um documento forte que vai ao Ministério Público ao Tribunal de Contas e ao Tribunal de Justiça então a gente quer aprovar esse requerimento são esses os encaminhamentos principais que nós tiramos daqui é claro que isso também tem a partir disso a força política notadamente da Rosângela junto ao prefeito aos vereadores eu estenderia isso essa entrega desse documento também a Câmara Municipal ok também o mesmo que foi feito ao Ministério Público Tribunal de Justiça Tribunal de Contas e ao prefeito também a Câmara Municipal para que ela tome conhecimento então com isso nós faremos uma manifestação importante da Assembleia Legislativa para todos esses órgãos Tribunal de Justiça a Procuradoria do Estado que é o Ministério Público ok e ao Tribunal de Contas que é quem faz a análise de todas as contas que foram aqui colocadas também além da questão mais política a Câmara Municipal e ao próprio prefeito bem a imprensa vocês nós já estamos aqui ao vivo na TV Assembleia isso é mais isso tem mais alcance que a Rede Globo não é Rosângela não tem tanto não mas mas com certeza isso também será entregado por vocês a imprensa vocês terão esses documentos rede social então toda essa reunião está aí está de pulpo pode saber que isso vai dar uma repercussão grande na cidade agora deixa eu fazer algumas observações também que eu julgo importantes enquanto eu ouvia vocês enquanto eu ouvia vocês eu fiquei me passou um filme na cabeça que é a Previdência do Estado quando o final do governo do professor Anastasia governador de Minas nós tínhamos um fundo da Previdência que chamava FUNPENG esse fundo da Previdência foi criado pelo governador Itamar Franco e ele era um fundo que o governador criou para acumular exatamente o dinheiro da Previdência que era descontado do servidor aquilo que vocês estão cobrando que a prefeitura não fez o governador Itamar Franco fez ele criou a partir da emenda constitucional número 20 federal se não me engano de 98 o Itamar Franco criou portanto essa não, dele foi depois não, 98 99 nós criamos na Assembleia Relativa o FUNPENG através do governador Itamar Franco que nós votamos aqui que era o que tinha que ser feito criou o fundo de Previdência extinguiu o antigo que era deficitário que na verdade não existia recurso e passou a este fundo a existir com o dinheiro do contribuinte do Estado o servidor público estadual e o próprio governo este recurso foi religiosamente repassado do governo do Estado para o fundo e dos servidores para o fundo este recurso ao fim do governo Anastasia ele já contava com 3,2 bilhões a Mirtos é professora do Estado então ela vai lembrar 3 bilhões mais de 200 milhões pois bem o governador Anastasia por falta de recursos cismou que esse dinheiro teria que ser retirado do fundo retirou o dinheiro do fundo acabou com o fundo gastou o dinheiro e deixou para o governador Fernando Pimentel um fundo vazio que tinha sido acumulado do próprio servidor ou seja em outras palavras ele pedalou pedalou para cima pedalou para baixo pedalou para os lados e depois foi culpar Dilma de pedalar e deu uma voz de cassação do mandado da presidenta Dilma depois de pedalar aqui em Minas Gerais para todos os lados e pedalou com o dinheiro do servidor bem o que isso tem a ver com o que está acontecendo agora o servidor público não tem culpa disso como vocês também não tiveram de não terem criado as condições para que vocês pagassem esse fundo de previdência o fato é que vocês trabalharam e tinha uma legislação municipal que garantia o complemento como foi muito bem explicado aqui ora o que o governador Fernando Pimentel fez ele não fez como o prefeito que então está fazendo dizer olha eu não tenho dinheiro não foi acumulado eu vou deixar de pagar olha o Pimentel também poderia em tese ter feito isso dizer olha ele tirou o dinheiro do fundo anastasia roubou o dinheiro do servidor e como é que eu vou pagar eu também não tenho dinheiro eu não vou pagar principalmente porque o dinheiro era para estar aqui o governador Pimentel está fazendo é concentrar todos os esforços para pagar folha de pagamento muitas vezes é muito criticado aqui né Rosane a gente que é da base do governo sabe a crítica que são feitas mas ele se concentrou em manter o serviço público funcionando e essa é a obrigação primeira de qualquer governo ele tem que manter o serviço público funcionando de educação de saúde de segurança a máquina administrativa esse é o primeiro dever está lembrando a Rosângel que além disso uma outra herança maldita deixada para ele além de 3,2 bilhões foram os servidores da lei 100 que o Aécio Neves fingiu que tinha efetivado estabilizado e quando o Pimentel assume o STF acaba com a estabilidade e nós então passamos a não ter professores estáveis quase nenhum em Minas Gerais porque ninguém tinha sido nomeado pelo governo do PSDB então nós encontramos uma situação extremamente difícil talvez tão difícil quanto a de Patinga ou mais não sei não consigo fazer julgamento porque não conheço a situação lá mas uma situação extremamente difícil e um déficit de 7 bilhões no ano em que ele pegou o governo bem o que foi feito a única coisa que precisava de ser feita em primeiro lugar era garantir o funcionamento público do Estado essa é a primeira questão é claro ele não deu aumento aliás inclusive com os professores fez um acordo que está custando a cumprir ainda não está cumprindo tudo mas está lá fazendo esforço para cumprir tem até uma boa notícia o mito que o adverb parece que sai dia 21 agora se Deus quiser dia 21 sai o adverb também foi uma PEC que nós aprovamos mas ele concentrou o tempo inteiro em fazer a máquina do Estado funcionar essa crise não é uma crise só de Minas só de Patinga ela é uma crise geral agora cada um tem que ter as suas responsabilidades o Rio de Janeiro isso é um caos servidores estão sem receber vocês têm vindo a notícia passando o que vocês têm passado com cesta básica e etc como nós temos visto na televisão o Rio Grande do Sul está recebendo agora a nona parcela do 13º do ano passado e está recebendo ainda o salário de abril agora o Rio Grande do Sul são Estados completamente também apertados e sucateados o que foi feito aqui foi priorizar exatamente essa questão olha o prefeito Sebastião Guim não terá que fazer isso ele tem que priorizar isso essa é a questão fundamental e eu creio que a população também tem que compreender isso que no momento de dificuldade é necessário fazer o serviço público funcionar porque o problema é que quando não paga o aposentado quem disse que o servidor da ativa vai um dia receber ou não vai ter o mesmo tratamento que está tendo e como é que esse serviço público funciona portanto de maneira qualificada e o serviço público ele é exatamente para a população que precisa mais não é isso a educação a saúde o serviço social a segurança então infelizmente não há outra coisa a fazer a não ser acertar a casa com as dificuldades que estão colocadas a partir do princípio de que esta é a única prioridade que tem que ter o município ou o estado que está nesse processo de crise então essa eu acho que é uma questão que eu queria ressaltar do que deve ser feito no período de crise como essa tomara que a gente melhore as condições para poder agora começar a caminhar para além disso o governador já está também fazendo um plano de asfaltamento dos municípios para ajudar os prefeitos que vai ser anunciado agora que vai ser possível também contribuir com o asfaltamento dos pequenos municípios que estão também com situações difíceis para os prefeitos e ajudar mas a partir de uma premissa que foi organizar o serviço público em primeiro lugar bem a segunda questão que eu queria levantar para vocês é o seguinte aí nesse caso eu acho o Márcio me fez uma pergunta acho que o papel do vereador é estar ao lado desses servidores evidentemente trabalhando para que isso possa ser corrigido sugerindo estando junto com vocês nas mobilizações abrindo o canal de negociação que é o que a gente espera da Câmara Municipal agora é preciso também que a gente tenha consciência de uma luta mais geral que foi levantada pelos companheiros do Mab aqui presente e que outros ressaltaram e que na fala da Feliciana e da Marciona eu fiquei muito pensando nós vivemos uma crise nacional enorme e alguém lembrou aqui foi o Marcioni que colocou que já começam a dizer que toda esta culpa é do servidor público impressionante agora começa a aparecer a culpa do servidor público o servidor público passa a ser o bode expiatório de tudo isso já aconteceu no passado no Brasil isso não é verdade isso é de quem não acredita que o Estado tem algum papel então nós assistimos por exemplo o governo do presidente Temer a primeira medida a tomar foi fazer aquela PEC dos gastos e quando ele aprovou a PEC dos que chamava PEC dos gastos PEC do teto teto dos gastos isso deve ser bom porque ele está fazendo agora um teto dos gastos mas o teto dos gastos era para saúde educação serviço social o que vai acontecer com os prefeitos agora ora os prefeitos vão sofrer mais ainda com o Estado porque está congelado por 20 anos os recursos de educação saúde assistência social que vai para os municípios então essa PEC que a Globo falava de PEC do teto dos gastos na verdade era um corte de orçamento para as questões essenciais que se traduzem na manutenção do serviço público e o serviço público então passa a não ter auxílio do governo federal então é preciso que a gente tenha a concepção disso e foram os deputados federais que na sua grande maioria inclusive o Tibete votou a favor da PEC dos gastos lá tem que ser cobrado os deputados federais depois disso veio a reforma trabalhista para dizer que os trabalhadores é que eram culpados também e que precisavam de uma reforma trabalhista depois da terceirização e agora vai vir a reforma da Previdência então fiquemos atentos também no que está acontecendo nacionalmente porque isso tem a ver com todos nós porque isso vai repercutir nos municípios através de uma política de recessão econômica onde o Brasil ao invés de crescer só retrai e quanto mais retrai quanto menos investimento é colocado menos emprego você gera e a economia para de rodar o último governo da Dilma que foi impeachment pelo Temer Traíra pelo Aécio Golpista e pelo Eduardo Cunha Ladrão esses três deram um golpe na Presidenta Dilma e ela aplicou naquele ano do golpe 36 bilhões no PAC que era o projeto de aceleração do crescimento que é exatamente para a economia girar sabe quanto vai ser em 2018 no orçamento agora 1 bilhão e 600 milhões só dos 36 bi ou seja o governo não vai investir em desenvolvimento do Brasil isso vai travar a economia então pessoal o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte nós precisamos de dar uma solução também uma luta que seja nacional porque por mais que prefeitos e governadores façam o dever de casa se o Brasil também não começar a recuperar sua capacidade de desenvolvimento e crescimento nós teremos uma situação catastrófica no Brasil como um todo então essa catástrofe que vocês estão vivendo é uma catástrofe anunciada para o Brasil no seu conjunto se nós não modificarmos isso então essa luta o Zé Ramos e o Binho Pablo a gente chama ele de Binho ela realmente é uma luta geral porque se isso não for resolvido pessoal agora mesmo vai faltar pão para todo mundo o orçamento esse ano de 2018 do governo Temer ele é um horror para a educação ele está inferior em mais de 50% em relação ao do ano passado a da saúde chega a 40% e do caso de assistência social o corte em absurdos 97% 1 milhão de pessoas já perderam Bolsa Família e para o ano que vem mais 800 mil então o Brasil retrai mais miséria mais desemprego e menos assistência social então eu queria colocar isso para vocês que é também uma luta geral que nós precisamos travar porque o reflexo daquilo que às vezes a gente sente no nosso município na nossa situação específica é reflexo de um problema mais global isso como eu disse não isenta o prefeito nem o governador de estado de estar atuando naquilo que é o essencial que é a manutenção do funcionamento do seu município e do seu estado então eu queria parabenizá-los pela luta eu sei do sofrimento que vocês estão sofrendo qual o Rosângel falou às vezes a gente fica abismado de saber o que o reflexo é tão grande só mesmo contando vendo a pressão das pessoas o choro a depressão que isso causa a situação realmente ela é difícil às vezes a gente não sabe não mede nem o grau dessa dificuldade que às vezes a gente se assusta com aquilo que vocês nos relatam por isso que é bom a gente ter audiência pública olhar olho no olho saber o que está acontecendo que é para a gente sensibilizar e saber que a gente tem que lutar mais não é Rosângel que é o dever nosso é obrigação nossa como homens públicos estar do lado de vocês buscar a solução tanto específica como solução mais geral nós vamos estar solidários e vamos cobrar do Ministério Público vamos mandar esse documento Edilene e queria pedir a vocês também que nos cobrasse o sindicato e assim que nós enviarmos para o Ministério Público que posteriormente a isso nós fizéssemos também Rosângel um requerimento para fazer depois uma visita ao procurador do Ministério Público ao Dr. Sérgio Toné para a gente ver com ele o que o Ministério Público está se posicionando e o que ele pode fazer diante da situação então a gente faria depois de enviar o documento uma visita também ao procurador para saber quais as medidas que o Ministério Público está pensando em tomar eu acho que isso vai apertar o prefeito pelo menos para ele iniciar uma negociação abrir as contas e ver como é que começam a resolver esse problema um abraço para vocês esse é o principal problema da cidade é esse que o prefeito tem que procurar resolver um abraço isso os requerimentos eles já foram lidos já foram propostos aqui pelo deputado Rogério Correia como o Rogério Correia colocou realmente a situação é grave e é preocupante mas eu quero deixar aqui uma palavra de ânimo para vocês servidores públicos gente só não tem jeito para a morte tem solução e nós temos que buscar a solução no conjunto essa audiência aqui ela está sendo o fortalecimento da luta de vocês e da luta de anos que eu sou testemunha disso e nós temos que encorpar tornar grande essa luta para alcançarmos o nosso objetivo que eu disse a vocês é resolver o maior gargalo que Ipatinga enfrenta hoje eu digo que todo gestor ele tem responsabilidade e compromisso em fazer uma boa gestão quando se tem muito dinheiro é fácil fazer é muito fácil quero ver quando nós estamos enfrentando um ponto uma situação dessa Rogério Correia colocou aqui muito bem a situação nossa do estado ela não é diferente da situação de Ipatinga como foi colocado aqui temos aqui sido base a Assembleia Legislativa tem dado apoio ao governador Pimentel temos aqui apoiado em projetos aqui e ele tem sido um bom gestor para o estado de Minas Gerais nós temos visto aí como o Rogério colocou situações da LC100 98 mil servidores no estado e vocês mesmo eu tenho visto que estão encontrando propostas para que resolvam como o projeto de lei de Valinhos que apresentou já chegou até as minhas mãos vocês já encaminharam ao prefeito de Ipatinga Sebastião Quintão eu também encaminhei fui pessoalmente fiz a conversa fiz a solicitação como projeto de estudo e que apresentasse na Câmara Municipal e são situações que nós temos que resolver eu quero deixar aqui o meu mandato a minha pessoa como deputada estadual como professora servidora também que eu trabalhei no estado tá em conjunto para que nós possamos unir forças estarão sendo dados os encaminhamentos aprovados esses requerimentos que aqui vieram mas também estarei encorpando a luta de vocês porque já encontrei com vocês no Parque Panema recentemente falei o que eu disse aqui já encontrei com vocês em vários lugares no município na própria Câmara Municipal como a Edna disse aqui então o que nós temos que ter é essa unidade e essa busca de solução que Deus abençoe a cada um de vocês um grande abraço e cumprida a finalidade da reunião agradeço aqui todos os convidados que aqui vieram a presidência agradece o parlamentar o deputado Rogério Correia também os deputados que aqui não puderam estar mas com certeza estarão acampando essa luta como o deputado Celinho do Cintrocel que está em Brasília e que justificou também como o deputado Cristiano Silveira que é presidente desta comissão de direitos humanos convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos comissão Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto